No Japão, um time de basquete do ensino fundamental se sobressaiu com os jogadores conhecidos como a Geração Milagrosa. Os garotos venceram vários campeonatos seguidos, mas depois disso, cada um seguiu seu caminho em colégios diferentes. O mais estranho e mais amigável deles decide entrar em uma escola nova pra mostrar que o basquete não se trata apenas de quem é o melhor jogador. E galera, já chegamos aos 220 mil inscritos, que força vocês têm, tá louco, valeu demais galera, bora chegar então aos 250 mil. Então vamos dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.604 likes. E agora, bora lá. No início do ano letivo do Colégio Particular Seirin, alguns alunos estão anunciando as inscrições nas equipes esportivas da escola. Os amigos Koganei, Izuki e Mitobi entregam panfletos do clube de basquete. De repente, chega um cara alto chamado Taiga Kagame. Ele vai com Koganei até a mesa de inscrição, onde um cara chamado Ryuga e uma garota chamada Hiko Aida estão recebendo as inscrições. Na ficha, ela vê que ele estudou o ensino fundamental nos Estados Unidos, o país de origem do basquete. Mas estranhamente, ele não descreveu o motivo pra participar na ficha. Eles pegam também outra ficha de inscrição de alguém chamado Tetsuya Kuroko, mas Aida não lembra de quem era. Porém, na ficha diz que ele veio da escola teico de ensino fundamental. E por estar no primeiro ano, eles acreditam que esse aluno seja da tal geração milagrosa. Depois, na quadra, Aida se apresenta como a técnica da equipe. Ela pede pros novatos tirarem as camisetas pra ela fazer uma avaliação física. Aida tem uma habilidade incrível de analisar as estatísticas de uma pessoa só de olhar pra estrutura física. Sabendo dizer, por exemplo, quantos pulos laterais alguém consegue dar em 20 segundos. Isso tudo porque o pai dela trabalhava como preparador físico e fazia avaliações pra fazer os programas de treinamento dos clientes. Com a convivência, ela aprendeu a analisar que nem ele. Quando chega a vez de Taiga, ela se impressiona ao ver que ele já tem ótimas capacidades e ainda tem bastante potencial. Depois disso, ela vê que tá faltando o tal Kuroko. E acha que ele não veio pra avaliação, mas logo o cara de cabelo azul aparece na frente dela dizendo que tava ali o tempo todo. Mas ninguém tinha visto ele. Ela também se surpreende com as estatísticas do Tetsuya. Enquanto Aida volta pra casa de ônibus, é revelado que ela se surpreendeu porque Kuroko tem todas as habilidades abaixo da média. E que já tá quase nos limites. Sendo assim, não é possível que ele tenha sido titular do time de Teiko. Enquanto isso, em uma quadra, Taiga pratica sozinho quando percebe Kuroko no mesmo local. Kagame acha estranho, pois normalmente consegue diferenciar jogadores fortes de jogadores fracos apenas pelo cheiro. Mas Tetsuya não tem cheiro nenhum. Então ele desafia o cara pra um mano a mano. E Kuroko aceita porque também queria isso. Eles começam e Kuroko demonstra ter pouca habilidade. Mal consegue ter posse de bola porque o Taiga toma dele rapidamente. Depois da partida, Taiga comenta que ele é muito ruim. Que não deveria nem tentar jogar basquete porque não tem talento pra isso. Mas Tetsuya diz que já sabia que Taiga era melhor que ele. Porém não concorda sobre a questão do talento. E finaliza a conversa dizendo, eu sou uma sombra. No outro dia na escola, os novatos são colocados pra jogar com os alunos do segundo ano. Já no início da partida, Taiga mostra grande desempenho. Cravando várias entradas e fazendo jogadas incríveis. Enquanto Kuroko mal conseguia jogar. Taiga tava carregando o time dos novatos sozinho. Até que Koganei, Izuki e Ryuga se reúnem pra marcar o cara. Os três de uma vez. Isso torna o jogo mais difícil pros novatos. E os veteranos acabam virando. Quando o time do segundo ano tá ganhando de 31 a 15. Um dos novatos diz que já tá cansado. Taiga briga com o cara, mas Kuroko dá uma joelhada por trás pra bambear as pernas dele. Aquela brincadeira de quinta série, sabe? Quando a partida é retomada, Tetsuya pede pra outro aluno passar a bola pra ele. E acontece algo impressionante. Sem ninguém ver, o novato mais adiante recebe a bola e marca uma cesta. As jogadas seguintes são igualmente esquisitas. Ninguém consegue ver quem tá fazendo esses passes. Até que Aida percebe que Kuroko tá usando a própria falta de presença pra direcionar as jogadas sem o outro time perceber. Ele é praticamente um fantasma. Aida já ouviu falar de um cara assim da geração milagrosa, mas não achava que fosse verdade. Os novatos conseguem aumentar a pontuação, chegando a ficar com 36 a 37. E na sexta da virada, Kuroko consegue decepcionar, acertando apenas o aro. Porém, Taiga aparece pra finalizar a pontuação, finalmente garantindo a vitória do primeiro ano. Depois de se encontrarem por acaso em uma lanchonete, Taiga e Kuroko andam pela rua quando Taiga pergunta sobre a tal geração milagrosa. E Tetsuya diz que ele não teria chance contra eles. E quando Taiga diz que vai se tornar o melhor jogador do Japão, Kuroko acha que é impossível. Mas que quanto mais forte for uma luz, mais escura fica uma sombra. O que deixa o brilho da luz ainda mais evidente. Então Tetsuya diz que vai ser a sombra da luz de Taiga pra que ele se torne o melhor do Japão. No dia seguinte, empolgado pra jogar contra os caras da geração milagrosa, Kagami vai até Aida pra pedir pra entrar no clube oficial da escola e descobre que Kuroko também teve a mesma ideia. Ela diz que eles são bons e tem vaga reserva no time, então eles podem entrar. E em seguida, ela entrega pra ele o formulário de inscrição. Mas avisa que só vai receber o formulário na segunda-feira às 8h40, no terraço. Chega o dia e Kuroko, Taiga e outros três alunos vão ao terraço entregar os formulários. Aida propõe um desafio que também fez com os alunos do segundo ano no ano anterior, que é gritar os objetivos que cada um tem pra esse ano pros alunos ouvirem lá embaixo. E quem não conseguir cumprir vai ter que voltar ali sem roupas e confessar o amor pela garota que gosta. Taiga é o primeiro, ele grita que vai derrotar a geração milagrosa e se tornar o melhor do Japão. Os outros três também fazem as promessas, mas na vez de Kuroko, ele pega o megafone porque não consegue falar muito alto. Porém, antes dele começar a falar, o diretor da escola aparece e dá uma bronca em Aida porque no ano anterior ela disse que não faria mais isso. Depois, Kuroko e Taiga se encontram de novo na mesma lanchonete por acaso. Taiga pergunta por que ele tá jogando basquete e por que não foi pra uma escola de renome como os outros titulares da geração milagrosa. Kuroko responde que eles eram muito bons, mas tinham apenas um objetivo que era vencer. E só Tetsuya não concordava com esse tipo de conduta, pois todos eram muito bons individualmente, porém não era um time. Por assim dizer, quando Taiga pergunta se Kuroko quer derrotar a geração milagrosa do próprio jeito, ele diz que sim, que quer se juntar a Kagame pra tornar esse time o melhor do Japão. Taiga então fala que não quer tentar isso, pois tem certeza que eles vão se tornar os melhores. No dia seguinte, Kagame chega na sala de aula e vê os outros alunos reunidos na janela. Ao se aproximar, ele vê que alguém escreveu na areia lá embaixo, seremos os melhores do Japão. Aida acha isso interessante enquanto Kagame olha pra Tetsuya sabendo que foi ele. Depois no vestiário, Kogane encontra uma revista de basquete da época de quando Kuroko tava na Teiko, mas não tem nada falando sobre ele. Kuroko então revela que foram falar com ele, mas devem ter esquecido de publicar. Ele também conta que é diferente dos outros cinco membros, mas nesse momento o novato entra no local dizendo que parece tá tudo certo pra eles treinarem. Ele fala que Aida tava saltitando por aí, e os outros entendem que se ela tá animada, significa que o próximo adversário será complicado. Durante o treino, Taiga mostra sua velocidade e dribla outro aluno antes de enterrar a bola na cesta. Depois do treino, os alunos ficam sabendo que vão jogar contra o time do Colégio Kaiju, que tá em nível nacional e possui um jogador da geração milagrosa, o Ryota Kisei, que por sinal, já tava na escola Seirin e fica cercado de garotas quando aparece na quadra. Isso porque além de ser um atleta, ele também virou modelo. Kisei conta que só passou ali só pra cumprimentar Kuroko, pois eram melhores amigos na escola Teiko. Porém, Tetsuya fala que eles eram apenas colegas. Taiga desafia Kisei pra um x1 e o cara aceita e joga usando a roupa social mesmo. Eles mal começam e Ryota já marca uma cesta em uma jogada rápida depois de driblar Kagame, e enterrar a bola exatamente como ele tinha acabado de fazer contra o outro aluno. Depois da partida rápida, Kisei pede pra Kuroko se juntar a ele no outro clube, mas Kuroko recusa, dizendo que já prometeu a Taiga que eles vão vencer a geração milagrosa. Chega o dia do jogo, que vai ocorrer na escola Kaiju, mas ao chegar lá, o time Seirin vê que vão usar só meia quadra. O técnico Takeuchi diz que a outra metade vai ser usada pros alunos dessa escola continuarem treinando, pois não tem nada a aprender a assistir nesse jogo. Ele também não reconheceu que Aida era técnica, ele achava que ela era ajudante. Por fim, o técnico vê que Kisei tá de uniforme, então fala que ele não vai jogar. Os outros titulares já são o suficiente, se Kisei participar isso não vai ser uma partida amistosa. Essas atitudes de Takeuchi irritam os alunos da Seirin, mas Kisei fala que se eles mandarem bem, o técnico pode se sentir forçado a pôr ele pra jogar. Depois ele mostra onde fica o vestiário e diz que espera jogar com eles, então Kuroko responde que ele não vai ter que esperar muito. Quando eles vão pra quadra, o juiz percebe que o time Seirin tá incompleto, mas Tetsuya aparece do nada na frente dele. Todos percebem que ele não tem presença nenhuma, inclusive o técnico da Kaiju, que acha que ele não é grande coisa. Do banco, Aida percebe que o físico dos adversários é bem melhor que do time deles. A partida começa e o time Kaiju sai com a bola, mas do nada Kuroko aparece surpreendendo o oponente enquanto rouba a bola. Os outros jogadores são mais rápidos, mas Tetsuya passa a bola pra trás entregando pro Taiga que marca a cesta em seguida, mas acaba arrancando o aro na enterrada. Eles percebem que os parafusos estavam enferrujados, mesmo assim não deveria quebrar tão facilmente. Sem a cesta em um dos lados, eles acabam tendo que usar a quadra inteira, e dessa vez Kisei vai participar. Vendo as estatísticas de Kisei, Aida percebe que ele é realmente um monstro. E nesse momento, as meninas da escola ficam acenando pra ele. Os outros jogadores falam que isso acontece muito, e um deles até o repreende por acenar de volta. A partida continua e o time da casa volta com tudo, com Kisei crevando também uma enterrada, fazendo as meninas vibrarem ao vê-lo em ação. Com o andamento do jogo, Aida percebe que o ataque dos dois times tá muito forte, e as defesas, apesar de fazerem o melhor que podem, não estão conseguindo segurar os ataques. Na quadra, a disputa tá complicada pro time Seirin, mas quando a bola chega em Taiga, ele avança rapidamente acompanhado de Kisei. Mesmo em alta velocidade, Taiga consegue pular com o corpo pra trás, lançando um fadeaway, porém Ryota consegue defender e aproveita pra contra-atacar e fazer o mesmo movimento, acertando a cesta no processo. Depois disso, Kuroko fala com o capitão Ryuga pra pedir um tempo, pois já não tá aguentando o ritmo, e também porque precisam acalmar o Taiga, que tá se esforçando demais. E isso faz o próprio Ryota aumentar o ritmo também, e isso é um problema pra equipe Seirin. Durante a pausa, as equipes repassam as estratégias, e tanto Kisei quanto Kuroko falam um do outro, dizendo que o oponente tem um ponto fraco. Tetsuya revela que tá perdendo eficácia, enquanto Kisei afirma que depois de um tempo de jogo, Kuroko não vai mais poder usar a distração, e explica que o cara consegue fazer as pessoas desviarem o olhar dele de forma contínua, como se fosse uma ilusão. Ele faz isso naturalmente, mas com o tempo, o time vai se acostumar com a presença dele, e Tetsuya vai se tornar mais evidente. De volta ao jogo, o time Kaiju consegue aumentar ainda mais a diferença de pontos, até que em um momento que a bola vai pra fora, Kisei aproveita pra falar com Kagami. E depois de dizer que a diferença deles é muito grande, porque tudo que Taiga faz, ele pode devolver em dobro, Kagami começa a rir de felicidade, porque faz tempo que não dizem isso pra ele, já que nos Estados Unidos, ele ouvia isso bastante. Taiga também comenta que descobriu o ponto fraco de Kisei, já que o cara é muito bom em copiar as jogadas, é impossível fazer isso contra alguém que ele não possa ver por não ter presença, ou seja, o ponto fraco dele é Kuroko. Depois de um intervalo, o segundo tempo começa. A marcação do Kaiju tá bem forte, mas em uma jogada inesperada, Taiga avança com Kisei, mas em vez de tentar outro fade away, ele retorna a bola pra Kuroko, que aproveita a abertura de Kisei pra passar de volta pro Taiga, que finaliza com uma enterrada. Essa cooperação muda o jogo, e no próximo ataque, após receber a bola de Taiga, Kuroko manda pra Ryoga, que marca uma cesta de três pontos, diminuindo ainda mais a diferença na pontuação. Os jogadores da Kaiju reconhecem que o capitão da Seirin tá jogando bem, mas também se preocupam com o Kagame, principalmente agora que além dos passes invisíveis de Tetsuya, Kagame também começou a passar, e isso muda completamente o jogo. Depois disso, Kuroko faz algo inesperado. Ele marca a Ryota, mesmo não sendo páreo, porém o objetivo era cooperar com o Kagame, que marca ele depois de passar por Tetsuya. Mas tudo isso era só pra Kuroko conseguir roubar a bola, enquanto eles travam o Kisei pra que Izuki marque a próxima cesta. Após mais um tempo de jogo, Kisei acaba acertando Kuroko sem querer. Ele fica meio tonto, apesar de dizer que tá tudo bem. Sem ele, pra jogar com o Kagame, a partida deve ficar mais difícil. Porém, Aida vê que não tem jeito, o time Seirin acaba tendo que substituir o garoto, e Kuganei entra no lugar. Izuki fala que Taiga deve ficar na defesa e deixar Ryuga no ataque, pois ele raramente erra um lance. E realmente, com a marcação de Kuganei e Mitobi, Ryuga marca a próxima cesta do time. A partida continua acirrada, mas chega o quarto tempo, e Seirin ainda tá com alguns pontos a menos. De repente, Kuroko levanta pra continuar a jogar. Aida permite um pouco relutante, mas eles voltam com tudo, chegando a empatar 82 a 82. Mas antes de virarem o jogo, Ryota começa a pegar melhor os passes de Tetsuya, e impedir algumas jogadas dele com Taiga. Então o jogo volta a ficar equilibrado, até que chegando no final da partida, empatados em 98 a 98, Kuroko fala com Taiga, comentando que tem mais uma jogada que Kisei não pode copiar. É simples, mas só vai funcionar uma vez. Quando os dois avançam juntos e chegam até Kisei, Taiga passa pra Kuroko. Kisei não acredita que ele vai lançar a bola, porque ele só é bom nos passes mesmo. Porém, ele lança, e em seguida Taiga pula pra finalizar com uma ponte aérea. Ryota também pula pra tentar impedir, mas Taiga continua subindo pra terminar a enterrada. Sendo que a estratégia de Tetsuya seria marcar a cesta no último instante da partida, pra Kisei não conseguir copiar a jogada. Finalmente, o time Seirin vence, e com isso, Kisei acaba chorando, sendo a primeira derrota dele. Depois disso, os times se cumprimentam e se despedem. Depois que os alunos da Seirin se alimentaram, Kisei encontra Kuroko e chama ele pra conversar. Em uma praça longe do time, Tetsuya responde as perguntas de Kisei sobre os objetivos e motivações dele. Ele conta que não tava mais gostando das condutas de Teiko, e tava começando a odiar o basquete. Mas ficou feliz quando encontrou Taiga Kagame, pois esse cara realmente ama o basquete. Taiga, que tava procurando Kuroko, encontra eles e ouve parte da conversa. Quando Kisei fala que um dia, Tetsuya e Taiga vão se separar porque ele tá em desenvolvimento, e logo vai ficar tão bom quanto os outros da geração milagrosa. E com isso, ele vai se distanciar do basquete igual aos outros. Kagame então interrompe a conversa, mas antes de argumentar sobre o que ouviu, eles percebem alguns valentões na quadra da rua ao lado. Os caras tão incomodando os garotos que estavam jogando até agora, e desafiam eles pra uma partida. Quando os garotos vão bem, os valentões começam a jogar 5 contra 3, e depois de os garotos reclamar, eles ficam mais violentos. Porém, Kuroko interrompe, dizendo que isso é errado. Com isso, os caras aceitam resolver em outra partida de basquete. Taiga e Kisei se juntam a Tetsuya, sendo os 3 contra os 5 valentões. Obviamente, os 3 são muito superiores, e vencem facilmente. Depois disso, Taiga questiona por que Kuroko foi se meter, e ele responde que só quis falar pros caras que isso era errado. Ryota fica feliz por finalmente ter jogado ao lado de Kuroko, e vai embora. Os outros dois conversam sobre o que Kisei disse antes, e Kagame responde que Tetsuya não precisa se preocupar. Quando eles encontram o resto do time, a técnica pune Kuroko com um golpe de luta livre por ele ter desaparecido sem avisar. No dia seguinte, Ryuga reúne o time pra falar das eliminatórias intercolegiais. Ele conta que as escolas de Tóquio são divididas em 4 blocos, e os vencedores de cada bloco entram na liga do campeonato. Dessa liga, as 3 melhores escolas se classificam pro intercolegial. Eles têm 3 semanas antes do primeiro jogo das eliminatórias. Ryuga também comenta que a escola mais forte no bloco deles é a Chutoko, que também possui um membro da geração milagrosa. Mas eles só vão enfrentar essa escola na final do bloco. Eles aproveitam as semanas pra treinar bastante, até que finalmente chega o dia do primeiro jogo, contra o colégio Shinkyo. Lá eles encontram o jogador Papam Baisiki, um intercambista de Senegal que tem 2 metros de altura. O cara chama Kuroko de criança por ser baixinho, e fala que não acredita que o colégio Kaiju perdeu pra esse time. Os times se preparam pra partida, e a equipe de Shinkyo já começa na vantagem. Siki, ou pai, como o pessoal do colégio Seirinha apelidou, é tão alto que nem Taiga consegue bloquear os lances dele. E o pai, por sua vez, acaba sendo uma barreira na defesa. Depois de um tempo de jogo, Siki começa a perder precisão e errar alguns lances. Então Aida explica que depois de ver um jogo do time oponente, ela treinou Taiga com a técnica de defesa de Mitobi, que tem costume de marcar oponentes mais altos. É uma marcação individual que faz o oponente ficar desconfortável sem ter uma boa posição pra fazer um lance. Com isso, Tetsuya também começa a entrar nas jogadas, aparecendo sem o pai perceber, pra ajudar nos passes do time. A partir do segundo tempo, o time Seirinha joga sem o Kuroko, pois ele tem um tempo limite e é bom poupá-lo. Mas mesmo sem o garoto, eles conseguem um bom desempenho, se mantendo ainda com a pontuação acima. Kagame começa a se esforçar ainda mais, e consegue agora pular cada vez mais alto, impedindo assim os ataques de Siki. Mas Aida tem a impressão de que ele tá exagerando. No quarto tempo, a equipe Shinkyu começa a marcar mais pontos e se aproximar da pontuação dos adversários. Com isso, Aida coloca Tetsuya pra jogar de novo nos últimos cinco minutos, e os passes dele fazem toda a diferença. A partida chega ao fim, com o Colégio Seirinha vencendo por 79 a 67. Depois disso, eles continuaram jogando bem, e venceram os dois jogos seguintes sem muita dificuldade, nem precisaram de Kuroko. Até que no quarto jogo das eliminatórias, o time rival tá bem confiante, mas Taiga reconhece eles como os valentões que enfrentaram antes. Quando os caras percebem que vão enfrentar Taiga e Kuroko de novo, eles até se assustam, e o Colégio Seirinha massacra os oponentes com o placar de 108 a 41. Assim, eles chegam nas quartas de finais do Bloco A. Apesar de estarem indo bem, Ryuga avisa que nos últimos dez anos, só tem três colégios que sempre conseguem representar Tóquio no Inter-Colegial, que são eles Shutoku do Oeste, Senshikan do Oeste e Seiru do Norte. Esses colégios são conhecidos como os Três Reis de Tóquio. E agora Shutoku, que eles provavelmente vão enfrentar se chegarem na final das eliminatórias, também tem o Shintaro Midorima, jogador da geração milagrosa. Apesar de Seirinha ter chegado à Liga do Campeonato no ano anterior, não tiveram chances contra os finalistas. No momento, eles estão de espectadores no jogo da Shutoku. Taiga se levanta para cumprimentar os caras, mas Midorima se faz de desentendido, então ele escreve o próprio nome na mão do cara para ele não esquecer. Midorima continua com muito desdém, porque o Colégio Seirinha perdeu para os Três Grandes Reis, levando o triplo da pontuação dos oponentes. E provavelmente vão perder para o Shutoku na final desse ano. Porém, Kuroka aparece do nada e fala que eles não tem como prever com base nos resultados do passado. Só saberão vencedor quando jogarem. A partir é entre Shutoku e o Colégio Kinka. E Shutoku já começa com uma vantagem absurda, abrindo uma diferença de 30 pontos já no primeiro tempo. Quando Midorima entra em ação, ele começa a fazer lançamentos muito longos e nem se preocupa com a direção da bola. Ele acerta todos os lances. Até Tetsuya diz que nunca viu ele errar. A partida termina e Shutoku vence por 153 a 21. Depois de assistirem esse jogo, o clube Seirinha se direciona para a próxima partida, que ainda vai acontecer nesse mesmo dia, sendo o segundo jogo deles no dia. Aida explica que isso também vai acontecer no último dia de jogo, onde terão a semifinal e a final do bloco no mesmo dia. Quando Kagame dá uma olhada na tabela, ele percebe que os outros dois grandes reis de Tóquio também estão no mesmo bloco que eles, sendo que provavelmente vão enfrentar o Colégio Seiru na semifinal e Shutoku na final. Ou seja, serão dois jogos muito difíceis no mesmo dia. Isso deixa os jogadores um pouco assustados, mas Taiga e Kuroko ficam empolgados. Depois de terem passado para a semifinal, chega o dia dos jogos difíceis, e o pessoal do Seirinha está meio tenso. Então Aida tem uma ideia e diz que vai beijar a bochecha de cada um se vencerem, mas isso não empolga o time. Então ela começa a gritar para eles se motivarem. Por fim, Ryuga faz um discurso dizendo que perderam para o Colégio Seiru no ano anterior, mas melhoraram agora e tem boas chances de vencerem. Infelizmente, o time Seiru começa a partida muito bem, fazendo 12 a 0 com alguns minutos de jogo. Taiga tem dificuldade em passar da defesa de Tsugawa, um novato do time. E é justamente nesse quesito que os adversários são bons, na defesa individual. Nem os passes de Kuroko estão ajudando nesse jogo, porque a marcação é tão boa que ele fica sem ter para quem passar a bola. As coisas começam a mudar quando Kagame consegue passar da defesa de Tsugawa pela primeira vez, e finalmente marca a primeira cesta para o time Seirin. Depois de um tempo, Izuki faz um passe que parece perdido, mas Tetsuya faz a diferença, aparecendo do nada para repassar a bola para o Mitoubo, que também marca uma cesta. Com outros bons lances, Seirin consegue empatar o jogo, enquanto fura a defesa de Seiru mais facilmente. No segundo tempo, eles finalmente viram o jogo, usando principalmente as jogadas combinadas de Kuroko e Taiga para continuar marcando as cestas. Infelizmente, Taiga está ficando muito cansado com a marcação, e acaba cometendo alguns deslizes com toda essa pressão, marcando já quatro faltas na partida. Se ele fizer mais uma, ele vai ter que sair do jogo. Aida faz a substituição, e Ryuga explica que já planejavam tirar Kagame e Tetsuya depois do primeiro tempo, porque eles precisam ser poupados para o próximo jogo contra Shutoku, que vai acontecer em seguida se eles vencerem o Colégio Seiru. Taiga insiste que consegue jogar as duas partidas, mas Kuroko fala para aceitar a decisão, pois confia nos veteranos. Sem os dois novatos, o time continua indo bem, fazendo boas estratégias contra a defesa de Seiru. Porém, a pressão de Kogane é mediana, e ele acaba errando alguns lances. A partida chega no quarto tempo, ainda bem equilibrada, mas Seirin está com seis pontos a menos. Em um momento de desespero para pegar a bola, Kogane acaba cambaleando e caindo. Ele bate a cabeça de leve e precisa ser substituído, Taiga quer voltar a jogar, mas querem que ele ainda descanse, além do fato de já ter quatro faltas. Sendo assim, Ryuga coloca Kuroko de volta para substituir Kogane. A partida é retomada e a presença de Kuroko, ou melhor, a falta de presença, faz uma boa diferença no jogo, e os veteranos também não deixam a desejar. A partida foi complicada, mas quando está quase acabando o último tempo, o Colégio Seirin vira o jogo novamente, agora com 70 a 69. Porém, para o desespero deles, o capitão do time Seiru marca outra cesta. Já nos últimos segundos, eles ainda mantém a marcação individual, mas ainda na intenção de fazer outra cesta. Com a ajuda de Mitobi, Izuki consegue passar pela defesa e mandar a bola para Kuroko, que é acompanhado por Tsugawa, mas faz um movimento para confundi-lo e depois passa a bola para o capitão Ryuga, que finaliza com o lançamento à distância, marcando assim a cesta da vitória, e o Colégio Seirin vence de 73 a 71. Tsugawa tem dificuldade em aceitar a derrota, mas o capitão reconhece que a equipe Seirin é mais forte. Por fim, o garoto pergunta o nome de Kuroko e diz que não vai esquecer dele. Depois, quando Koganei e Kuroko vão ao banheiro, eles encontram Takau, um jogador do Colégio Shotoku, o próximo adversário. E Koganei percebe que o cara notou a presença de Tetsuya quando se aproximou. Mais tarde, no mesmo dia, as equipes se preparam para a partida. Midorima trata Kagame com desdém, mas ele não se abala. Só responde que está frustrado e irritado, mas transformou esses sentimentos em energia para derrotar Midorima. Quando a partida começa, em vez de focar na defesa, Aida fala para atacar com tudo porque precisam dominar logo no primeiro tempo. Kuroko faz de novo o lançamento para a Taiga finalizar com uma ponte aérea, mas surpreendentemente, Midorima consegue bloquear a finalização. No contra-ataque, Midorima faz um lançamento distante igual o que fez no outro jogo e sai andando sem se preocupar com a bola, mas nesse momento, Kuroko diz para a Taiga continuar correndo. Como esperado, o lançamento de Midorima garante uma cesta de três pontos, mas logo em seguida, Kuroko aproveita a falta de preocupação de Midorima para fazer um passe impressionante, jogando a bola com força para o outro lado da quadra, onde Taiga já chegou e consegue cravar a primeira cesta do colégio Seirin. No próximo lance, Midorima percebe Tetsuya voltando e hesita em fazer o mesmo lançamento. Em vez disso, ele passa a bola. O técnico de Shutoko percebe que os passes de Kuroko são um problema e que isso impede os arremessos de Midorima. A partida segue equilibrada, com cestas sendo marcadas nos dois lados. Após observar um pouco mais o jogo, o técnico de Shutoko manda Takau marcar Kuroko, e isso realmente faz uma diferença. O cara começa a interferir nas jogadas, impedir que a bola chegue em Tetsuya e até bloqueia os passes dele. Izuki percebe que Takau tem um olhar mais afiado que permite uma visão ampla do ambiente e assim ele não perde Kuroko de vista. Takau continua bloqueando as jogadas de Kuroko e para piorar, Midorima decide fazer um arremesso do meio da quadra, para não ficar tão longe caso Tetsuya tente fazer a mesma estratégia. E ainda assim, se conseguirem, as enterradas de Taiga valem apenas dois pontos, enquanto os arremessos de Midorima valem três. Porém, Taiga mostra que também pode arremessar a partir da linha de três pontos. E mesmo que a bola não entre, ele consegue correr e enterrar, fazendo um tipo de ponte aérea de uma pessoa só. Midorima, por sua vez, faz outra jogada impressionante, arremessando a bola do garrafão do outro lado da quadra para marcar a cesta, mostrando que o alcance dele é a quadra inteira. O primeiro tempo termina em 19 a 13, para o colégio Shutoko. No segundo tempo, eles continuam fortes. Takau continua impedindo as estratégias de Kuroko e Midorima continua marcando várias cestas seguidas. E assim, o time Shutoko consegue aumentar ainda mais a diferença na pontuação. No terceiro tempo, com Kuroko no banco, Takau aproveita para fazer suas jogadas, roubando a bola de forma parecida com Tetsuya. Quando Midorima vai fazer o próximo arremesso, Taiga pula para bloquear e chega bem perto, mas Midorima consegue fazer o lançamento mesmo assim. O time Seirin até consegue revidar com uma cesta de Koganei. No arremesso seguinte de Midorima, Kagame tenta de novo interceptar. E dessa vez, ele até encosta na bola, desviando minimamente o percurso, o que faz a bola bater no aro pela primeira vez em um arremesso de Midorima, mas ela desliza e acaba entrando na cesta. Ryuga também marca uma cesta, mas Takau ainda está confiante em Midorima. Taiga para para impedir a passagem dele, porém Takau aparece para bloquear o cara. Na terceira tentativa, após passar pelo bloqueio de Takau, Kagame novamente encosta levemente na bola depois do arremesso de Midorima e dessa vez, o desvio faz a bola bater apenas no aro e voltar. Porém, outro jogador do Shotoku aparece e finaliza com uma enterrada. Depois disso, finalmente Taiga pega melhor o tempo de Midorima e consegue espalmar a bola no momento do arremesso. E em seguida, Izuki pega a bola, aproveitando o único problema da habilidade de Midorima. O fato de fazer arremessos à distância deixa a bola mais perto da cesta do próprio time, então Izuki finaliza sem ninguém para defender. O jogo parece estar melhorando para o colégio Seirin, porém, quando Kagame tenta um novo bloqueio contra Midorima, ele não consegue pular. Espectadores de outros colégios percebem que Taiga e os outros jogadores do Seirin estão ficando sem energia. Taiga continua tentando o melhor que pode, mas é em vão. No intervalo, após o terceiro tempo, os outros jogadores cobram que Kagame está muito esquentadinho que está tentando pontuar sozinho a qualquer momento, mesmo quando deveria passar. Ele responde que não adiantaria passar, pois só ele está conseguindo rivalizar com o outro time e que não precisam jogar em equipe no momento. Ao ouvir isso, Kuroka acerta um soco nele e o repreende por achar que pode jogar basquete sozinho. Quando Taiga diz que não adianta jogar em equipe se for para perder, Tetsuya questiona do que adianta vencer sozinho, se ninguém vai estar feliz. Kagame devolve o soco e diz que não adianta falar bonito se não for vencer. Então Kuroka questiona a definição de vitória, porque para ele, se você não estiver feliz no final do jogo, independente da pontuação, não será uma vitória. Os outros jogadores concordam que não querem perder, mas que Taiga não deve jogar sozinho e ele finalmente pede desculpa para Tetsuya e diz que quer sim ficar feliz quando vencerem. Eles ainda estão com um placar ruim, mas Tetsuya diz que pode fazer algo. Ele só consegue passar, mas fala que pode levar isso a outro nível. Quando questionam por que ele não disse isso antes, Kuroko fala que poucos conseguiriam pegar esse passe, mas Taiga pode até conseguir, mesmo estando cansado. Porém, ele não vai poder passar somente para o Taiga até o final da partida. Izuki diz que vai tentar acompanhar e eles então se preparam para voltar. Nesse momento, Taiga também pede desculpas ao capitão Ryoga pela forma como ele falou. No início do último tempo, Kagame já muda o comportamento e faz um passe impressionante que possibilita uma cesta de Mitobi. Além disso, mesmo sem muita energia, ele pula para bloquear um arremesso de Midorima. Nesse momento, vemos um flashback em que Aida pergunta quantas vezes ele ainda pode pular desse jeito. Apesar dele dizer que pode pular o quanto quiser, Aida calcula que ele só consegue fazer isso mais duas vezes. Ela manda ele guardar um pulo para um momento decisivo e fazer o primeiro já para bloquear o primeiro arremesso de Midorima. Taiga consegue impedir o lançamento e no banco, Aida explica para os outros jogadores que esse é um blefe. Enquanto Midorima achar que Taiga pode continuar pulando, ele vai reduzir as tentativas de arremesso. Enquanto isso, Kuroko está sendo marcado por Takau e Izuki percebe que a estratégia de Tetsuya não vai ser só desviar a atenção de si mesmo, já que a visão de Takau é tão afiada, mas então ele vai ficar mais evidente de propósito, para diminuir o campo de visão do cara e finalmente conseguir desaparecer. Depois disso, Kuroko finalmente faz o passe que citou, que na verdade é um golpe poderoso para impulsionar a bola e acelerar ela sem mudar a direção. Taiga recebe o passe e aproveita para marcar, mesmo que esteja gastando o último polo para fazer uma enterrada. Ele só não quer perder a oportunidade de dominar a partida. Os passes de Kuroko continuam efetivos agora que Takau não pode mais impedir. Quando Seirin diminui para dois pontos, a diferença no placar, o time Chutoko pede um tempo. Kuroko aproveita para falar com Midorima sobre os argumentos dele em relação aos arremessos na época do fundamental. Ele diz que apesar de Midorima fazer três pontos com um arremesso, uma enterrada que aumenta a moral do time e tem mais valor do que os pontos no placar. Por sua vez, o técnico do colégio Chutoko fala para focarem nos arremessos de Midorima, porque ele percebeu que o outro time está blefando e Kagame já está sem energia. Ainda assim, quando passam para o Midorima, Tetsuya aparece para bloquear o passe e possibilitar um contra-ataque. Essa foi também uma estratégia de Aida. Como os oponentes sabem que eles estavam blefando, com certeza vão voltar a focar nos arremessos de Midorima, e isso permite eles saberem exatamente para quem vão passar a bola. Faltando segundos, para terminar a partida, Seirin ainda está perdendo por dois pontos e precisaria de uma cesta de três para virar. Porém, o jogador começa a marcar Ryuga por saber que ele seria a melhor chance do colégio Seirin. Nesse momento, Ryuga troca a marcação com Taiga e corre para receber a bola de Izuki e fazer um arremesso do meio da quadra, deixando o placar em 82 a 81. No entanto, Chutoko ainda quer vencer e faz um contra-ataque rápido. Quando a bola chega em Midorima e ele se prepara, Taiga usa suas últimas forças para fazer mais um salto. Porém, o oponente engana ele, dizendo que acreditava em seu potencial e em vez de arremessar, ele abaixa, fazendo Taiga ter pulado à toa. Mas nesse momento, surge Kuroko dizendo que também acreditava em Taiga, mas que também acreditava que Midorima faria exatamente isso. Assim, ele rouba a bola e impede o último contra-ataque, garantindo a vitória do colégio Seirin. Depois do jogo, Midorima recebe uma ligação de um tal de Almayne e é revelado que esse cara vai jogar contra o colégio Seirin na liga. Depois da vitória, o pessoal do time Seirin passa em um restaurante. Lá, Kuroko e Kagame, por acaso, acabam tendo que sentar juntos com Kisei, que também estava assistindo o jogo. Depois chega Midorima e avisa que tem outro cara da geração milagrosa em Tóquio, chamado Daiki Almayne, e que esse jogador é do mesmo tipo que Taiga. Tetsuya confirma que ele é muito bom e que não gosta do tipo de basquete dele. Quando os jogadores saem do restaurante, Kuroko encontra um filhote de cachorro na rua. Aida se apaixona pelo cachorrinho e os garotos querem chamar ele de Tetsuya 2, pelo olhar do dog ser parecido com o de Tetsuya, mas Kagame revela que não se dá muito bem com cachorros. Eles ficam com ele mesmo assim. Algum tempo depois, durante um treino na piscina, aparece uma garota bonita de cabelo rosa chamada Momoi. Ela fala que é namorada de Kuroko, mas ele nega. É revelado que Momoi está estudando na mesma escola que Almayne, mas ela queria ter ido para a mesma que Kuroko, porém não poderia deixar Almayne sozinho. Taiga sai para treinar e percebe que ainda está com um problema para saltar, sentindo dor na perna. Um cara se aproxima e o desafia para uma partida de teste. Ele se apresenta como Daiki Almayne e fala que procura algo que não existe, um jogador melhor que ele. Kagame reconhece que Almayne é tão irritante quanto os outros caras da geração milagrosa que ele já enfrentou. Enquanto isso, Momoi conversa com Kuroko e diz que viu um vídeo da partida deles contra a Shutoko. Ela comenta que Kagame joga de forma parecida com a que Almayne jogava antigamente. Nesse momento, é revelado que Tetsuya tinha muita sinergia com Almayne. Os dois se complementavam muito bem na quadra, assim como ele faz com Taiga atualmente. Momoi então fala que sem Kuroko, Almayne passou a jogar sozinho separado do time. Ela acha que se ele perdesse, ele mudaria, mas o cara simplesmente não perde. Kuroko então reforça que Almayne vai mudar se for parado por alguém e promete que vai vencer o cara, pois não estará jogando sozinho. Por outro lado, Kagame não foi bem contra Almayne, que fala de forma arrogante sobre Kuroko ser uma sombra e que quanto mais forte for uma luz, mais forte é a sombra, o que significa que as habilidades do Tetsuya são ainda melhores quanto mais forte for o parceiro com quem ele joga. Ele termina dizendo que a luz de Taiga não é tão forte. Mais tarde, Kuroko conta pra Taiga como Almayne ficou tão bom no basquete que perdeu vontade de jogar enquanto não tem nenhum desafio. Isso fez os outros quatro da geração milagrosa mudarem também. Taiga cita como eles são arrogantes, principalmente Almayne, então combina com Kuroko que vão acabar com ele e fazer ele baixar a bola. Sem trocadilhos, hein? Chega o primeiro dia da liga final e Almayne tá atrasado porque dormiu demais. Por telefone, ele avisa que vai perder a primeira metade dos jogos, mas que o tempo restante é suficiente pra derrotar o colégio Seirin. No vestiário, Aida repreende Kogane por ter falado que se perderem pra um time forte, mas venceria os outros dois e eles Aida não se classificam pro intercolegial. Ela fala que não é pra eles perderem nenhum jogo. Quando chegam na quadra, Kagame percebe que Almayne não tá no local. Os colegas dele chamam ele de egoísta por estar sempre atrasado e ainda falam que não são nada comparados a ele. Izuki pergunta se Taiga não perdeu a motivação, mas ele mostra que ainda tá doido pra enfrentar os oponentes, principalmente Almayne. Com a ausência dele, Tetsuya fala pro time focar e marcar o quanto puder já de início porque não adianta ficar se preocupando com o cara que ainda não chegou. A partida começa e o time do colégio Toou já mostra que mesmo sem Almayne eles ainda são bons, mesmo admitindo que não são nada comparados ao Almayne. Logo, eles conseguem uma abertura e já marcam uma cesta de três pontos. Os caras continuam dominando a partida e Izuki percebe que os oponentes jogam cada um por si, confiando apenas nas próprias habilidades. Esse é o estilo do time Toou. Mas os jogadores do Seirin mostram que jogando como uma equipe unida eles conseguem revidar com um estilo próprio. Enquanto isso, Kisei e Midorima assistem ao jogo e comentam que Momoi também tá com o time do colégio Toou, o que pode ser um problema pros adversários. Quando o Taiga tenta fazer aquela jogada de ponte aérea de um homem só, os adversários não deixam ele avançar pra finalizar a jogada, pois de alguma forma sabem que ele não tem muita precisão pra uma cesta de três pontos. Ou seja, previram qual seria a estratégia dele. E ainda comenta que Momoi deve ter pesquisado sobre eles, pois ela é especialista em conseguir informações. Assim, o time Toou consegue counterar bem as jogadas do time Seirin. Mesmo assim, Aida não se abala, pois os seres humanos podem evoluir e melhorar. Então não adianta tanto assim saber dos dados que já são passados. Além disso, eles ainda podem fazer jogadas imprevisíveis, como as aparições repentinas do Kuroko que podem ajudar a armar novas jogadas. No segundo tempo, Aida substitui Kagame por Koganei, pois percebeu que as pernas dele ainda não se recuperaram totalmente. Mesmo com ele dizendo que está bem, ela insiste em colocar ataduras nele antes que possa voltar para o jogo. Ele volta para a quadra pouco tempo depois, mas Almayne acabou de chegar e já vai entrar no jogo. Na quadra, Almayne mostra sua habilidade. Ele passa por Kagame sem problema nenhum. Dribla Ryuga e segue para uma enterrada, mas Taiga ainda consegue alcançar ele e fazer um bloqueio. No contra-ataque, Izuca encontra uma defesa complicada, mas passa para Kuroko que acelera a bola para Taiga que já está adiantado também. Mas para a surpresa deles, Almayne também é rápida e consegue bloquear a enterrada de Taiga da mesma forma. O segundo tempo termina ainda equilibrado e até Almayne reconhece que o time Seirin não é tão ruim, mas no intervalo ele comenta com outro jogador que não está jogando a sério porque está cansado, mas vai ter mais desempenho na próxima metade da partida. No intervalo, Aida fala que vai tirar Kuroko e poupar ele para o quarto tempo. Vai ser difícil jogar sem ele e ainda contra Almayne, mas a técnica acredita que é melhor assim do que não poder contar com ele no final. No terceiro tempo, Almayne mostra porque é considerado o melhor da geração milagrosa. Ele é muito rápido e muito habilidoso e Kagame relaciona os movimentos dele com os de basquete de rua dos Estados Unidos. Enquanto assiste ao jogo, Midorima reflete sobre o basquete ter diferentes táticas e movimentos, mas como em todo esporte, existem técnicas que se sobressaem por serem mais efetivas e são essas técnicas que acabam sendo polidas e aprimoradas, porém isso deixa o jogo com opções limitadas e acaba sendo previsível. Mas alguém como Daiki Almayne não segue essas táticas conhecidas. O estilo dele é muito único, por isso não tem como alguém prever. Enquanto isso, Momoi relembra da infância com Almayne. Ele jogava basquete de rua até contra adultos e sempre ia bem, com seu jeito imparável de jogar. Na quadra, ele continua dando show, fazendo jogadas que enganam até Ryoga por serem muito irregulares. No próximo arremesso, Kagame pula até mais alto que ele, mas Almayne consegue fazer um fade away e continuar pontuando. Nem os pulos mais altos de Taiga são suficientes para deter Almayne. Ele é mesmo imbatível. Em certo momento, ele vai até Tetsu e aí chama ele para jogar. Ainda vê que não tem muita opção, já que estão perdendo por uma diferença de 20 pontos. O garoto realmente faz diferença no time. E tinha que fazer mesmo, pô. O cara é o protagonista. Na primeira vez que toca na bola, ele faz aquele passe incrível a longa distância para o Taiga, que sabe que o Almayne vai alcançá-lo e por isso passa a bola para o Ryoga, que finaliza com uma cesta de 3 pontos. Com a ajuda de Kuroka, eles continuam marcando e diminuindo a diferença do placar. O problema é que era Almayne que pegava a maioria dos passes de Kuroko na escola Teko. Então ele consegue prever alguns movimentos e usar isso para contra-atacar. Com isso, o colégio Toou volta a se distanciar no placar e para piorar, Aida percebe um problema e substitui Kagame novamente. Porque para evitar forçar a perna machucada, ele acabou colocando muita carga na outra perna. Dessa forma, ele não vai poder continuar jogando e nem participar das próximas partidas da liga final. Sem Taiga, a partida fica ainda mais difícil para o time Seirin. Os jogadores estão chegando no limite. Almayne fala para Tetsuya que o time dele já venceu porque Kuroko já não está tão eficaz e está sem a luz do time. Além de que, tem uma diferença de 40 pontos e a partida está chegando ao fim. Mas o garoto não se deixa abalar por esses comentários porque a partida ainda não acabou. Assim, o resto do time também recupera um pouco do ânimo. Mesmo assim, a diferença no placar só aumentou e o colégio Seirin foi esmagado pelo time adversário até o final da partida. Todos ficam arrasados com o resultado e Kagame também perde a esperança enquanto fala para Tetsuya que esse pode ser o limite deles. Então, podem não conseguir vencer mesmo unidas as forças. Nos jogos seguintes, sem poder usar o Kagame e com o Kuroko perdendo o desempenho, eles são massacrados pelos outros dois times, sendo então eliminados da liga do Inter colegial. Mesmo desmotivados com o basquete, eles continuam treinando, exceto o Kagame que está afastado. Aida então reúne o time para falar da próxima chance de competirem, que é a Copa do Inverno, a última competição do ano. Como a dificuldade é no mesmo nível que o Inter colegial, eles questionam se tem alguma chance. Então Aida avisa que um tal de Tepei vai voltar. Os veteranos contam que ele era o melhor jogador do time. Mais tarde, enquanto Kuroko treina sozinho, Tepei Kiyoshi aparece e se apresenta. Ele conta que criou o clube de basquete do Colégio Seirin. Durante a conversa deles, ele comenta sobre o basquete ter muitos jogadores generalistas, que marcam pontos e fazem bons passes. Mas Kuroko é especialista apenas em passes e faz isso muito bem. Porém, ele pode estar indo longe demais. No outro dia, tanto Kagame quanto Kiyoshi aparecem pra jogar. Kiyoshi teve internado após uma cirurgia, por isso não apareceu antes. Ao conhecer Taiga, Kiyoshi o desafia pra um mano a mano, valendo a entrada como titular no próximo jogo do time. Kagame aceita e logo de início percebe que Kiyoshi é muito rápido mesmo sendo mais alto que ele. Porém, Kagame consegue ter um bom desempenho e acaba ganhando com uma enterrada, ganhando então o direito de começar jogando na próxima partida. Depois que Taiga vai embora, Aida dá uma bronca em Kiyoshi. Ryuga percebe que ele nem tava usando tênis de basquete e acusa o cara de ter perdido de propósito. Depois de um tempo, eles vão pra uma partida amistosa na qual, a pedido de Kiyoshi, Aida coloca apenas os novatos do primeiro ano pra jogar. Isso inclui Tetsui e Kagame. No início do jogo, Taiga fala pra Kuroko não passar pra ele. A partida segue e Kagame tem um bom desempenho. Kuroko também faz bons passes pros outros jogadores novatos. A equipe Seirin vence, mas com uma diferença pequena de pontos. Depois, em uma lanchonete, Aida questiona qual foi o objetivo de Kiyoshi com esse jogo dos novatos e ele explica que só queria que Tetsuya conhecesse os limites do próprio basquete. Ele comenta que o ponto forte de Kuroko é fazer uso do ambiente, mas depende dos outros jogadores e isso é o ponto fraco dele. Então pra conseguir melhorar, Kuroko vai ter que abandonar esse estilo e encontrar um novo basquete pra si mesmo. Depois de uma conversa com Ryuga, Tetsuya vai até Kagame. Eles jogam um pouco e conversam. Taiga pergunta por que ele escolheu ele como a luz pra jogar no Seirin. Kuroko explica que não escolheu ele exatamente. Quando estudava na escola Teiko, ele tinha percebido que os outros membros da geração milagrosa estavam se afastando cada vez mais conforme descobriam os próprios talentos e então deixavam de confiar nele. Então ele poderia ter escolhido qualquer um porque só queria superar a geração milagrosa, mas Taiga é um cara diferente. Ele acreditou em Kuroko e quando ele disse que não venceria um oponente forte nem se unindo, ele quis dizer que precisavam se fortalecer individualmente pra conseguir fortalecer um ao outro nos jogos. Tetsuya termina dizendo que quer junto com Kagame e os outros jogadores tornar esse time o melhor do Japão. Taiga corrige ele novamente, dizendo que eles não querem se tornar os melhores e sim que vão se tornar. Quando chegam as férias, o time é levado pra treinar na praia. O objetivo é dificultar a mobilidade pra que os jogadores se esforcem ainda mais no treino. Depois eles vão treinar no ginásio e lá todos percebem que os movimentos ficaram muito mais fáceis. O mais impressionante foi Kagame fazendo uma cesta sem ser de enterrada. No dia seguinte, na estalagem, enquanto Kuroko e Taiga escovam os dentes, Midorima e Takawa aparecem e isso gera uma certa confusão. Acontece que os dois colégios escolheram o mesmo lugar pra treinar. Sendo assim, o treino no ginásio vai ser feito com partidas entre as duas escolas. Enquanto os outros jogadores treinam, Aida manda Kagame ir comprar bebidas pra todos, mas fala pra ele ir correndo porque a loja de conveniência fica a 500 metros. Ela também comenta que deve ser pesado, então ele pode trazer uma de cada vez. No jogo, Kuroko ainda tá tentando achar o próprio estilo e Midorima fala que ele tá fazendo péssimas jogadas, mas ele conta que só tá tentando melhorar. O técnico do colégio Shutoko fala com outro jogador que viu Taiga correndo lá fora na areia e comenta que deve ter sido alguma ideia de Aida como um treinamento pra reforçar as habilidades dele. O técnico também fala sobre Tepey ser o jogador que eles devem temer. À noite, Kagame chega com todas as bebidas e entrega pra Aida, mas ele sabe que isso não foi pra beber. Aida percebe que ele comprou não só bebidas pro time Seirin, mas pro Shutoko também, o que significa que ele correu o dia todo e isso é impressionante porque ele foi muito além do treinamento proposto. Noites depois, Kagame tá treinando em um estacionamento quando Aida encontra ele. Taiga fala que passou o treinamento todo só correndo na areia e quando voltava pra quadra os jogos já tinham terminado. Ele pergunta o motivo e Aida manda ele saltar. Quando ele faz isso, é mostrado que ele chegou muito alto, então Aida fala pra ele tentar de novo, mas pulando pelo outro lado, ou seja, usando a outra perna. Enquanto isso, na estalagem, Ryugu Tepei comentou sobre os pulos de Kagame parecerem inconsistentes. Tepei cita que ele fez enterradas com a mão direita, então ele salta com a perna esquerda, mas que os pulos mais altos dele são com a outra perna. Sendo assim, quando Kagame faz o que Aida pediu, ele consegue encostar praticamente no topo da tabela, mas acaba derrubando. Aida termina falando que a maior arma dele é o pulo, mas que ele ainda pode desenvolver ainda mais essa habilidade. Um tempo depois, o time Seirin vai assistir no jogo das quartas de final do Intercolegial, que vai ser entre Kaijo, o colégio de Ryota Kisei, e Toou, o colégio de Daiki Almayne. Taiga pergunta quem Tetsui acha que vai perder, e ele responde que não dá pra saber. Os dois são bons e jogavam muito no Manamano, mas Kisei nunca ganhou do Almayne antes. Enquanto isso, no vestiário, Momoi tenta entrar em contato com o Almayne. O cara tá atrasado de novo. Os outros jogadores até comentam que não precisam dele e que ele mal joga com eles, pois fica faltando e atrasando. Mas o técnico acha que nesse jogo eles vão realmente precisar do Almayne. Nesse momento, ele chega, falando que não poderia perder esse jogo, porque o adversário é Kisei, e é um dos poucos com quem ele pode jogar a sério. A partida começa e a equipe Kaijo garante a posse de bola primeiro. Kisei recebe a bola e até consegue passar por Almayne, mas ele impede que o modelo continue avançando. Então a equipe Toou aproveita pra contra-atacar. Em poucos segundos, eles abrem o placar com uma cesta de três pontos. Logo em seguida, Kisei imita o arremesso que acabou de ver, mas Almayne consegue desviar o curso da bola, impedindo que a cesta porém dessa vez, o colégio Toou não consegue contra-atacar a tempo, pois outro jogador da Kaijo rouba a bola e aproveita pra remissar, empatando o jogo em poucos segundos. Almayne começa a provocar Kisei, perguntando se ele tá apelando pro trabalho em equipe, por não conseguir jogar sozinho, e ainda compara ele ao Kuroko. Kisei responde que aprendeu com Tetsuya sobre fazer a equipe vencer, mas o que ele quer no momento é vencer Almayne, por mais infantil que isso possa parecer. Depois disso, Almayne faz umas trocas de mão extremamente rápidas pra conseguir passar por Kisei, mas ele ainda alcança o oponente. O cara tenta um arremesso sem postura mesmo, mas Kisei pula bem alto e consegue bloquear o lançamento, surpreendendo todos em volta. O técnico da Toou pergunta se Momoi entregou os dados de Kisei pro Almayne, e ela conta que ele não aceitou, mas que entregou pros outros quatro jogadores. O time Kaijo termina o primeiro tempo com uma vantagem de cinco pontos. Todos reconhecem que o Kisei tá mais forte do que nunca, mas ele acredita que vai ser uma partida sofrida se continuar assim. Kuroko comenta que Almayne tá jogando a sério, mas vai melhorar ainda mais durante o jogo. No segundo tempo, o time Toou começa calmo e já vai marcando os primeiros pontos. Os oponentes tentam revidar, mas a equipe de Almayne marca fortemente os caras e mantém a pressão na partida. No final do segundo tempo, a equipe Kaijo continua com dificuldades, principalmente em parar Almayne, e o time Toou consegue virar o jogo, que você percebe que não consegue copiar o estilo de Almayne. E lembra que foi ele que o inspirou a jogar basquete, mas ele sabe o motivo de não conseguir copiá-lo. A verdade é que se ele continuar se inspirando no cara, nunca vai conseguir superá-lo. Depois de uma sexta no último instante, o segundo tempo termina em 43 a 34 para a academia Toou. No intervalo, Momoi avisa que Ryota parece estar tentando copiar Almayne, mas não só uma técnica, e sim o estilo inteiro do cara. Um dos jogadores pede para o técnico tirar ele do jogo para evitar que isso aconteça, mas Almayne está confiante de que não será copiado, e que mesmo que isso aconteça, não vai mudar o resultado. Então ele repete que o único que pode derrotá-lo é ele mesmo. Lá fora, Kuroko encontra Ryota e explica que o colégio Seirin estava em treinamento e todos foram juntos assistir a partida. Kisei pergunta quem Tetsuya acha que vai vencer entre ele e Almayne, mas ele responde que não tem como saber o resultado enquanto a pessoa não desistir. E ele acha que nenhum dos dois vai desistir, então qualquer resultado é possível. Kisei diz que vai dar o seu melhor e Kuroko se impressiona com o fato dele não afirmar que vai vencer. Então Ryota fala que nem ele sabe se vai conseguir. No terceiro tempo, o time Kaiju volta com tudo, principalmente Kisei que já mostra algumas técnicas de Almayne que ele conseguiu incorporar e acaba recebendo algumas faltas quando os outros jogadores tentam impedi-lo. Ainda percebe que Ryota ainda não está com o estilo completo, por isso ele só está usando no mano a mano contra outros jogadores, sem ser o próprio Almayne. De repente, Almayne marca uma cesta que ninguém consegue ver como a bola foi arremessada. Ele fala para o Kisei que não vai ficar esperando ele ficar pronto. Mesmo assim, o colégio Kaiju não perde o foco e os colegas de Ryota conseguem pressionar e ainda correr atrás de diminuir a diferença no placar. Além disso, eles ainda conseguem se defender do contra-ataque dos oponentes. Quando a bola volta para Ryota, ele finalmente bate de frente com Almayne e agora ele mostra um desempenho impressionante usando o estilo do próprio oponente para conseguir furar a defesa dele. Para tentar impedir a cesta, Almayne avança rapidamente para cima de Kisei, mas acaba cometendo uma falta. Ryota joga a bola por trás e acerta a cesta mesmo assim. Os pontos contam e ele ainda ganha um lance livre por causa da falta. Nesse momento, é mostrado que Almayne já está com quatro faltas, mais uma e ele fica fora do jogo. Com isso, as jogadas dele precisam ser mais cautelosas. Após a cesta de tiro livre de Kisei, o time Toou tenta revidar, mas Ryota segue com tudo e parte para um contra-ataque. O cara está insanamente rápido, porém Almayne vai para cima com tudo de novo e dessa vez consegue defender antes que a cesta seja marcada e ainda fala que foi subestimado por acharem que ele se seguraria com as quatro faltas, deixando evidente que ele ainda está no jogo. Kisei não se abala e ainda diz que ficaria desapontado se não fosse assim. No intervalo após o terceiro tempo, o técnico da Toou tenta rever as estratégias, já que o jogador principal está com quatro faltas, mas Almayne, confiante, diz que só precisam passar a bola para ele que ele faz o resto. O colégio Kaiju está preocupado com Kisei acabar se cansando, mas ele pede para que confiem nele pois ainda está em condições de jogar até o final da partida. O último tempo inicia e Almayne ainda está jogando insanamente bem. Logo de cara, ele marca uma cesta sozinho, porém Kisei não deixa barato e revida fazendo exatamente a mesma jogada e equilibrando o placar. Almayne continua imparável e vai marcando mais pontos, mas Ryota continua fazendo exatamente os mesmos lances e segue mantendo a diferença no placar estável, até que em um momento ele sente algo na perna, mas ainda acerta a cesta. Aida percebe que todos os jogadores estão ficando esgotados e Ryuka comenta que Kaiju está com problemas porque o placar se mantém a uma diferença média de 10 pontos e vai ser difícil virar nos últimos momentos da partida. Almayne reconhece que Ryota está indo muito bem e percebe que o olhar dele está parecido com o de Kuroko. Eu não acho, mas tudo bem. Os outros jogadores da Toou já estão dispersos com o cansaço e Kisei aproveita uma abertura para tentar decidir o jogo, faltando apenas um minuto para acabar. Tepei percebe que esse momento é mesmo decisivo para a partida. Se o Kisei conseguir marcar, pode ainda dar tempo do time Kaiju marcar mais duas cestas de três pontos para levantar a moral da equipe, mas se errar não vai dar mais tempo para nada. Ryota se depara com Almayne e esse é o ápice da partida. Almayne tenta ler os movimentos dele para adivinhar o que o cara vai fazer. Ele tenta pensar no que faria no lugar dele, mas como os dois conhecem essas jogadas, é difícil tentar se adiantar. De repente, Almayne percebe algo e Kuroko também vê. Em vez de tentar ultrapassar, Kisei pula e Almayne pula junto, só que mais alto. No último momento, Kisei puxa a bola para trás na tentativa de passar para o colega, mas Almayne rapidamente bloqueia a jogada de uma forma impressionante. Assim, Kaiju perde a melhor chance de virar o jogo. Almayne explica que o erro de Ryota foi ter tentado passar a bola, pois no momento que ele olhou para o parceiro, Almayne percebeu que ele ia fingir o lançamento para poder passar. Já se fosse ele, ele não olharia para lugar nenhum ao fingir uma jogada, pois não depende dos companheiros e do trabalho em equipe. Kisei já está sem esperança, mas os colegas de equipe mostram que o jogo ainda não acabou, porém eles não conseguem marcar. O time Toho ainda está jogando com tudo nesses últimos segundos. Na última jogada de Almayne, Kisei alcança o cara para impedir a enterrada, pois não quer perder por desistência e sim por não ter sido forte o suficiente. Em uma disputa de força entre os dois no ar, Almayne consegue dominar o oponente e finalizar a jogada. A partida finalmente termina com a Academia Toho ganhando de 110 a 98. Na hora dos times se cumprimentarem, Kisei mal consegue ficar de pé, com as pernas falhando, mas o capitão do time ajuda ele a levantar e seguir em frente. Depois do jogo, no vestiário, os jogadores da Toho comentam que Almayne já foi embora, e um deles falou que até sentiu medo nessa partida, mas que Almayne não usou toda a sua habilidade nesse jogo. Esse cara diz que já viu ele dando o máximo e que ainda tem essa carta na manga, porém ele não poderia jogar assim por muito tempo. Quando a equipe Kaiju vai embora, vemos que o capitão ficou para trás triste com o peso da derrota. Enquanto isso, o pessoal da Seirin reflete sobre o que acabou de acontecer. Eles temem por ter que enfrentar esses caras na próxima competição, mas ainda estão motivados para a Copa de Inverno. Nesse momento, Aida levanta e chama eles para dar continuidade ao treinamento. Se pudessem, eles assistiriam o próximo jogo, pois ainda viriam outros membros da Geração Milagrosa em ação, mas não podem perder tempo no momento. No caminho, eles passam por um cara alto de cabelo roxo. Até Kagame se impressiona com a altura, supondo que ele tenha mais de dois metros. Quando o cara passa por eles, Tetsuya parece ter reconhecido a pessoa. Mais tarde, Kagame encontra Kuroko treinando em uma quadra, tentando pelo menos. Ele pergunta sobre os outros membros da Geração Milagrosa, e Kuroko responde que só sabe como eles eram no fundamental, mas como Kisei, Almayne e Midorima melhoraram muito desde então. Os outros dois, o Murasaki Bara e o Akashi, devem ter melhorado também. Kuroko termina falando que não faz ideia de como eles estão agora, mas diz que vai acabar com todos até não sobrar nenhum. A temporada termina com o Taiga correndo, e Kuroko arremessando a bola para ele finalizar com uma ponte aérea. Em um restaurante, o time do Colégio Seirin está se alimentando quando Kagame e Taiga tentam comer um brócolis com a mão esquerda deixando escorregar. Isso porque ele está tentando melhorar a habilidade com essa mão, já que vai ajudar quando saltar com a perna direita. Os novatos da equipe, Koki Furihata, Koichi Kawahara e Hiroshi Fukuda comentam sobre a folga que terão no dia seguinte, e pensam em jogar um basquete de rua em um evento, mas a treinadora Hiko Aida diz que é para descansar. No entanto, eles reclamam de não jogarem quase nunca, e é verdade, na primeira temporada eles só jogaram umas duas vezes, e só partidas amistosas ou de treinamento. Tepei Kiyoshi intervém por eles e Aida concorda em deixar só os novatos jogarem. Isso inclui Taiga e Kuroko que também são do primeiro ano, mas no dia seguinte, Tepei aparece porque Kawahara ficou gripado. No local do evento, eles encontram Tsukawa e os outros jogadores da escola Seiru por coincidência, sendo que foram derrotados pela Seirin no Intercolegial. Eles param para comer juntos e o pessoal da Seiru conta que não vão participar da Copa de Inverno, pois só os oito melhores das eliminatórias do Intercolegial podem participar, ou seja, do bloco deles, só a Seirin e o Colégio Shutoko foram classificados, e a Seiru ficou de fora por ter perdido para o time Seirin, mas eles esperam ter uma revanche nesse evento de rua. Infelizmente, o time Seiru já é massacrado logo no primeiro jogo e Taiga reconhece o cara do outro time. Ele usa um anel pendurado em um colar igual ao dele, se chama Tatsuya Rimuru. O cara também reconhece Kagame e chega falando em inglês. Tepei pergunta também em inglês se o cara é amigo de Taiga, mas ele responde em japonês, dizendo que sabe falar essa língua. Para mim, ele só estava se exibindo, mostrando que é bilingüe sem necessidade. Em um flashback, vemos o passado de Taiga e Rimuru nos Estados Unidos. Foi Rimuru que ensinou Kagame a jogar basquete para ele usar isso como uma alternativa para socializar. O menino também falou que se deve odiar perder para poder jogar bem. Depois que Taiga aprende a jogar e consegue fazer novos amigos, ele comenta com Rimuru sobre serem praticamente irmãos. Então, o garoto vai até uma vendedora de rua e compra dois anéis para representar a irmandade deles. E para isso não atrapalhar o basquete, eles comentam que farão colares. Alguns anos depois, quando Taiga é chamado para jogar com um time de rua para enfrentar um outro time que tem um jogador muito forte, ele acaba se deparando com o irmão e consegue vencê-lo na partida. Daí em diante, eles venciam e perdiam de forma alternada até empatarem o número de vitórias em 49 a 49. Antes do jogo do desempate, Rimuru vai até Kagame para dizer que se perder o próximo jogo, ele vai deixar de ser seu irmão, pois não quer ser o irmão mais velho que perde para o mais novo. Durante o jogo, Taiga percebe que os movimentos do cara não estão normais e acaba vendo que ele está com o braço enfaixado. Por conta disso, no momento de cravar a vitória, Kagame hesita e isso deixa o amigo furioso, fazendo uma segunda aposta. Rimuru diz que se Taiga perder a próxima partida, ele vai entregar o anel, lá ele. Mas infelizmente, não houve o próximo jogo porque Taiga teve que voltar ao Japão. No presente, o cara conta que também voltou ao Japão e agora está na escola e eu sem. Então finalmente, a promessa será cumprida. Quando Taiga hesita, Kuroko usa o cachorrinho mascote do grupo para chamar a atenção dele, dizendo que entende o cara, mas não se deve pegar leve com alguém que ama o esporte. Com isso, Kagame fica disposto a jogar contra o amigo. De repente, Rimuru pergunta quem é Tetsuya, pois não tinha percebido ele ali. Então o garoto se apresenta e Rimuru reconhece o nome. Quando a partida está para começar, aparece um cara de cabelo roxo que coloca um doce em cima da bola. Ele se chama Murasaki Baratsushi e Kuroko reconhece ele. Quando o cara passa a mão no cabelo de Kuroko, ele fica bravo. Taiga então percebe que esse era o pivô da geração milagrosa, reconhecendo que o colégio Yosen estava no intercolegial. Os outros jogadores perguntam se ele jogou os últimos jogos do torneio, mas ele diz que um tal de Akashi falou para não jogar. Então Tetsuya conta que Akashi era o capitão da geração milagrosa. Por fim, Murasaki Baratsushi fala para o Rimuru que eles não podem jogar partidas não oficiais, então os dois começam a sair. Porém, Kagame o impede pois quer ter uma partida com seu irmão. Por sua vez, Murasaki Baratsushi parece meio dispersa e arranca um pedacinho da sobrancelha de Taiga. Os novatos percebem que ele tem um parafuso a menos, mas Kuroko conta que ele é um desses caras que é muito bom em algo. Mas é uma negação em qualquer outra coisa. E ainda fala que na quadra o cara é invencível. Sabendo que Murasaki Barat tem a personalidade de uma criança, Taiga chama ele de covarde por estar fugindo do jogo. E surpreendentemente, a estratégia dá muito certo. A partida começa e o time Seirin sai com a bola. Kuroko logo faz um passe de ignição para o Tepei que finaliza com uma enterrada, marcando a primeira cesta do jogo. No retorno com a bola, Rimuru se depara com Kagame e faz um lançamento tão alto que passa pela defesa dele e marca a cesta. Nesse momento, começa a chover de leve. Tetsuya pede a bola para o Hiroshi e em seguida passa para o Taiga que chega do outro lado ficando de frente com o Atsushi. Porém, a chuva fica mais forte e o jogo é suspenso antes da disputa entre os dois. Kagame ainda queria jogar com Tetsuya, mas ele fala que seria perigoso jogar com o risco de escorregar. O cara ainda faz uma demonstração de uma técnica que Taiga não conhece, dizendo para ele tentar defender como quiser. Ele faz um lançamento básico e mesmo pulando na mesma altura, Kagame não consegue defender. A bola parece passar pela mão dele e isso deixa o cara impressionado. Com isso, eles terão que deixar a disputa para ser definida na Copa de Inverno. Antes do time da Iosem ir embora, Atsushi mexe de novo no cabelo de Kuroko, que fala para ele parar e pergunta se ele acha o basquete chato. Mas o cara responde que só precisa ser bom no esporte e pronto. Arrogante como todos os outros da geração milagrosa. De volta ao colégio, eles encontram Momoi, a garota que gosta do Tetsuya, mas que é de outra escola. Ela conta que a online da geração milagrosa não participou das semifinais e finais do intercolegial por ter se machucado. Aida teoreza que foi por conta do jogo contra Kaiju, o time do Kisi. Kuroko então conta que a fraqueza dos membros da geração milagrosa é o excesso de talento, pois os corpos ainda estão em desenvolvimento e não aguentam todo o esforço e a pressão exercida pelo talento deles. Momoi explica que a online ficou brava quando ela sugereu ao técnico não colocar o cara em alguns jogos. Ele não entendeu que era tudo pelo bem dele. E no meio de uma discussão, ela foi rude com ele e foi embora. Nesse momento, Kagame pergunta por que ela se importa já que gosta do Kuroko. Mas Momoi explica que é uma relação diferente e não quer ser odiada pelo amigo de infância. Com isso, ela começa a chorar e os outros jogadores, inclusive Tetsuya, repreendem Taiga pela atitude com a garota. Kuroko então ricoforta Momoi dizendo que a online não vai odiá-la por isso e deve estar procurando ela nesse momento. Então Ryogo, capitão do time, fala pro Kagame aprender com carinha como se faz. Um tempo depois, chega o dia do primeiro jogo e ainda explica como funcionará a Copa de Inverno. Oito escolas entram nas eliminatórias, mas só duas vão jogar a Copa. Então nesse primeiro dia, quatro escolas serão eliminadas e as quatro que passarem entram em uma fase de grupo de onde as duas melhores vão se classificar pra Copa. O primeiro jogo deles é contra o Colégio Josei. O time entra em quadro e vemos Tepei sorridente. Questionado por Shun e Zouke, ele explica que faz tempo que não joga, então não tem como não sorrir. Kagame se questiona se o cara não vai estar muito distraído, mas Tetsuya tá confiante. Já os jogadores da Josei reconhecem que o Tepei era membro de um time muito forte do fundamental, que só não era tão bom quanto a geração milagrosa. O jogo começa e a equipe Seirin já avança pro ataque primeiro, mas os oponentes marcam Kagame fortemente e ele perde a bola. Percebendo a frustração de Taiga, Tepei aparece e manda ele manter a calma. Depois de algumas cestas dos dois times, a partida ainda tá equilibrada. Quando vemos Tepei em ação, ele enfrenta Narumi, o novato do outro time, e engana o cara com um passe imprevisível, permitindo que Ryuga marque outra cesta. Na disputa seguinte, quando Narumi pensa que o cara vai passar de novo, ele lança a bola dali, também acertando a cesta. Na arquibancada, Soichi Maiyoshi, do Colégio Touhou, explica pra um colega que Tepei é um pivô que se passa por armador. Por ter as mãos grandes, ele consegue segurar a bola por mais tempo e decidir as jogadas um pouco depois dos movimentos do oponente. Sendo assim, não tem como prever as jogadas. Por sua vez, Narumi tenta um contra-ataque, mas Kiyoshi mostra que não deixa a defesa a desejar. No próximo ataque, Taiga segue pra fazer uma de suas famosas enterradas, mas ele pula tão alto que acaba batendo a testa no aro. Independente disso, Seirin termina o primeiro tempo com uma vantagem de 11 pontos. No quarto tempo, o time Seirin tá ainda mais à frente. Com Tepei no time, eles conseguem um ótimo desempenho nos rebotes e a equipe tá muito mais estável entre defesa e ataque. Já o Taiga avança com muita garra, pois também quer pontuar nessa partida. Ele finalmente passa pela marcação, pois percebe que os oponentes já perderam a esperança no jogo. Somente Narumi tenta detê-lo, mas não é suficiente. O cara faz outro salto impressionante pulando da linha de lance livre. Nesse momento, os membros da geração milagrosa percebem algo. Todos ao mesmo tempo, cada um em seu lugar. Nos últimos anos, eles foram os melhores, mas finalmente tem um novo monstro do basquete saindo da jaula. Kagami marca a sexta, mas acaba caindo. Pelo menos ele pontuou. Kuroko ajuda o colega a levantar e a partida termina com Seirin, vencendo de 108 a 61. À noite, depois da partida, Tetsuya pede ajuda de Kagami para testar sua nova técnica. Em uma quadra, Kagami fica na defesa e Kuroko se prepara para avançar. Surpreendentemente, ele passa direto como um fantasma. E Taiga sabe que se ele aprimorar essa técnica, vai ser invencível. Porém, apesar de Tetsuya ter passado, a bola ficou. Mas observando bem, Taiga percebe que o couro da bola está muito liso e desgastado. E para ter feito isso, desde o verão, ele deve ter usado bastante essa bola. Nesse momento, Kuroko avisa que precisa de uma bola nova e que essa já é a sexta que fica desse jeito. A primeira partida da fase de grupo é contra o colégio Sen Shinkan, para quem eles já tinham perdido no verão. Mas dessa vez, a equipe Seirin consegue derrotar os oponentes por 78 a 61. Antes do segundo jogo, Kyoshi fica para trás, enquanto o resto do time segue para a quadra. Ele para para falar com outro cara que estava na sombra ali perto. Na quadra, Taiga comenta que viu o que aconteceu. Então, Ryuga explica que na época do fundamental, a geração milagrosa da escola Teiko era imparável. Mas tinha uma equipe que chegava a rivalizar com eles, incluindo Kyoshi. O time era chamado de 5 generais sem coroa. Aquele cara também era um deles, chamado Makoto Hanamiya. Tepei conversa com ele, dizendo que o viu durante o jogo, quando deveria estar na partida do próprio time. Mas Makoto está tranquilo, porque se tivesse jogado o primeiro jogo, a partida não teria graça. E agora as próximas vitórias do time estarão garantidas. Quando um dos novatos pergunta se eles são amigos, Ryuga diz que é o contrário. Kyoshi é o jogador mais honesto, enquanto Makoto é o mais desonesto. Antes de ir embora, o cara fala sobre os ferimentos de Tepei, dizendo que está preocupado e quer que melhore logo. O segundo jogo é contra o Colégio Shutoko. O jogador Takao fala para o Tetsuya, que o Shintaro Midorima agora vai encarar Taiga como um verdadeiro rival. E não só isso, os outros jogadores também estão motivados. Mas isso só deixa Kuroko mais empolgado. Aí dá conta no banco que para vencer, eles precisam neutralizar Midorima. E que ela acha que há um limite para a quantidade de super arremessos que ele consegue fazer, pois percebeu na partida anterior que o cara precisa de mais tempo de preparo a cada arremesso. Então se não der para bloquear, o time terá que pressioná-lo para fazer o cara errar. A partida inicia já com os dois times jogando com tudo. Quando tem a chance, Midorima tenta um de seus arremessos, mas Kagame bloqueia. Ele tenta novamente e Taiga continua bloqueando com seus pulos impressionantes. Porém, Midorima não se abala, dizendo para não ser subestimado. Depois de vários lances, a equipe Seinin, mesmo estando com a vantagem, está um pouco tensa. Midorima percebe que Kagame está começando a cansar. Izuki também vê que Takau está de olho nos lances de Kuroko, assim como na outra partida do Intercolegial. Isso impede que ele faça tantos passes invisíveis como antes. Quando a bola chega em Midorima, ele finge o arremesso para enganar Taiga e avança para arremessar de verdade. Mas Kagame faz outro pulo logo em seguida, desviando a bola por pouco. Quando percebem que Midorima realmente errou a cesta e a bola ainda está no jogo, Takau percebe que Tetsuya aproveitou para correr e lá de trás, ele manda a bola para o outro lado da quadra, onde Izuki finaliza com uma cesta. Em outro lance, Midorima finge que vai arremessar, mas foi só para atrair Kagame e Tepei, para assim ele passar a bola, possibilitando um ataque do time com a defesa da Seirin desfalcada. Todos se impressionam, pois Midorima normalmente seria arrogante demais para fazer uma jogada assim. A equipe Seirin agora precisa de um plano para conter os oponentes, então Tepei sugere colocar Kuroko no banco, já que a distração dele não está sendo tão efetiva. E no fim das contas, ele acaba sendo um peso para o time nessa partida, então é inútil manter ele na quadra. Mas não precisava falar tudo isso, né? Até eu fiquei com pena do cara. Quem entra no lugar dele é Hinosuke Mitobi, do segundo ano. Como Kiyoshi e Taiga estão marcando Midorima, a defesa está defasada, então a estratégia é continuar marcando para não perder a vantagem na pontuação. No terceiro tempo, Takau faz um passe surpresa para Midorima, que fez um arremesso sem ninguém para impedir. E assim o time Shutoko vira o jogo. O resto do time também se mostra bem forte nesse momento e continua pontuando. Depois de muito esforço, Kagame começa a ficar com as pernas bambas e a técnica percebe. Ryota Kisei, que estava assistindo o jogo, comenta que vai ser difícil para o time Seirin se não colocarem Tetsuya de volta. E é justamente isso que a Seirin faz. Um jogador acha que eles estão desesperados por terem feito isso, mas Midorima sabe que Tetsuya deve ter uma carta na manga. Conforme o jogo procede, Takau marca firmemente o Kuroko, mas ainda está confiante na nova técnica dele. Rapidamente, Tetsuya troca a marcação com Kagame e sai correndo em direção a Midorima. Quando Kishi faz um passe, ele segura a bola em vez de passar direto. Midorima acha estranho, pois a distração não funciona enquanto o cara está com a bola. Porém, em uma fração de segundo, Kuroko passa sem ele notar e logo manda a bola para o Kiyoshi, que finaliza com uma cesta. O contra-ataque da Shutoku não dá certo e Izuki repassa a bola para o Tetsuya, que dessa vez usa a mesma técnica contra a Takau. E quem finaliza agora é Ryoga. Além disso, a falta de presença de Kuroko ainda ajuda a bloquear os passes dos oponentes, permitindo que a Seirin empate o jogo novamente. No último tempo, um jogador tenta prever as jogadas e estratégias do time Seirin para bloquear um passe, mas Kuroko aparece do nada novamente e desvia a bola para o Taiga, que pula mesmo tendo um bloqueio duplo em sua frente e faz tudo o que pode para finalizar com uma enterrada. Isso vira a pontuação do jogo. Mesmo assim, o time Shutoku não deixa a desejar, acompanhando rapidamente a pontuação e a partida segue acirrada até os últimos segundos. Takau tenta deter Tetsuya novamente, mas ele parece um fantasma com essa técnica. O cara está imparável. Quem recebe a bola é Tepei, que tenta finalizar com uma enterrada, mas Midorima aparece para impedi-lo, porém comete uma falta que garante dois arremessos para Seirin faltando dois segundos para acabar o jogo. No primeiro lance, Kiyoshi consegue marcar, deixando o placar em 104x104. Já no segundo arremesso, ele parece estar no limite. A bola segue a trajetória enquanto todos ao redor ficam tensos. Até eu fiquei, não vou mentir. Infelizmente, ela bate no ar e volta e o time Shutoku tenta aproveitar o rebote, mas Kagame pega a bola primeiro, porém Midorima também está ali para bloquear. Como a bola escapa, a partida termina em empate, deixando todos surpresos. A disputa entre Midorima e Kagame ainda não está resolvida, mas eles confiam que se enfrentarão de novo em breve nessa Copa de Inverno. Depois do jogo, Ryuga vai conversar com Tepei sobre ainda estar ferido e isso ter feito ele errar o último lance. O capitão fala para ele não jogar o próximo jogo, mas Kiyoshi quer enfrentar Makota a qualquer custo. E Kagame ouve a conversa. Depois ele questiona a Ryuga sobre o que ouviu, e o capitão explica. Nós vemos então um flashback do clube de basquete no ano anterior, com a escola Seirin recém-inaugurada. Tepei, Izuki, Koganei, Mitobi e por último Ryuga, todos gritam do terraço para o resto da escola que se tornarão os melhores do Japão esse ano. Depois eles levam uma bronca do diretor por essa bagunça. Hiko Aida, que estava ouvindo lá de baixo, cai na risada, mas decide ajudar como organizadora do clube, já que até então ela não tinha motivação nenhuma com o basquete, por causa da geração milagrosa que no fundamental estava dominando tudo sozinha. Logo, ela prepara um regime para o time em um treinamento pesado, então os garotos decidem que Ryuga deve ser o capitão pois tem mais capacidade de liderança. Eles participam das eliminatórias do intercolegial e vencem o colégio Shotoku na época em que ainda não tinha o Midorima, mas Tepei já começa a perceber algo nas pernas. Chegando no final da eliminatória, Seirin enfrenta o colégio Kirisaki da Aichi e domina a partida inteira, porém que Yoshi já está sentindo ainda mais o problema na perna. Nos últimos momentos do quarto tempo, Makoto é colocado para jogar. O cara parece um jogador comum, mas faz uma certa manipulação no time depois de entender o que está acontecendo com Tepei. Em certo momento, ele faz um sinal e outro jogador acaba forçando a perna do Kiyoshi, marcando uma falta e fazendo ele cair. Ryuga confronta Makoto por não ter voltado para o rebote e por ter feito aquele sinal, mas Makoto diz que ele não tem prova. Tepei é retirado da quadra em uma maca. Mesmo sem o melhor pivô, o time Seirin ainda consegue segurar a vitória por pouco. Infelizmente, Ryuga percebe que ele não vai poder continuar jogando. Kiyoshi então explica que se fizer uma cirurgia e depois fisioterapia, ele vai se recuperar até o final do ensino médio, mas se fizer só a fisioterapia, vai poder voltar a jogar em cerca de um ano. É claro que ele escolheu a segunda opção, mas o problema é que só com a fisioterapia, o basquete vai acabar sendo prejudicial para a perna dele e não vai poder jogar por muito tempo quando voltar. Ryuga sabe da determinação do colega e já imagina que ele vai fazer de tudo para jogar o máximo que puder ainda no ensino médio. Então ele faz um discurso em que determina que serão os melhores do Japão no ano seguinte. Depois disso, sem o Tepei, o time Seirin foi massacrado pelos três reis de Tóquio na fase de grupo. Depois de contar toda essa história, Ryuga fala que esse vai ser o último ano em que poderá jogar com o Tepei e não quer se arrepender. No dia seguinte, finalmente eles enfrentam o colégio Kirisaki da Iti, novamente, e já começam com muita pressão para cima dos oponentes. Nos primeiros lances, Tetsuya pega a bola e já faz seu avanço invisível contra um dos adversários, passando logo a bola para o Kyoshi já cravar a primeira sexta da partida. Até Daichi Almayne, que está na arquibancada, com a técnica dele. Com o passar da partida, os jogadores do Kirisaki começam a fazer pressão de forma violenta, sem se preocuparem com possíveis faltas ou lesões. Só que os caras aproveitam os pontos cegos do juiz para não serem pegos na maldade. Kagame fica irritado e tenta atacar um dos oponentes, mas Kuroko o impede, dizendo que fazer isso só vai prejudicar o próprio time. Ele também está irritado, mas fala que devem resolver isso no basquete. No banco, vemos que Ryuga já está com o braço machucado e Tepei pede para o Kagame ficar fora do garrafão. Ele mesmo quer ficar sozinho para lidar com os ataques mais pesados. Aida repreende ele, mas ele só não quer que os amigos se machuquem e está convicto dessa decisão. Mesmo com todos os ataques, Kyoshi se mantém firme jogando no garrafão, mas Ryuga fica muito frustrado com a conduta dos oponentes e pede a bola. Ele percebe que normalmente um dos caras bloqueia a visão do árbitro para deixar os outros livres para fazerem o que quiserem. A ideia de Ryuga é tentar um bom desempenho dos arremessos para aliviar a marcação de Tepei, porém a pressão da situação faz ele errar. Percebendo a resiliência de Kyoshi, Makoto faz de novo aquele sinal e um dos colegas dele se joga em cima do cara de uma forma muito cruel, acertando ele no rosto. Ryuga repreende Makoto de novo, mas ele se faz de desentendido novamente. Mesmo depois dessa pancada, Kyoshi consegue se levantar, dizendo que vai continuar protegendo os companheiros do time. No intervalo, Aida percebe como Kyoshi está lesionado, mas lembra que ele pediu para não ser substituído ou acabaria odiando ela para sempre. Enquanto isso, Kagame está tão frustrado que quase não percebe, mas vê o rosto do Tetsuya. E pela primeira vez no anime, ele está com uma cara de bravo. No terceiro tempo, um cara de franja fica marcando o Kuroko, achando que ele usa o avanço invisível quando o oponente pisca. Então sua franja é uma proteção contra essa técnica. Porém, quando outro jogador vem tentar roubar a bola, Tetsuya usa a técnica passando pelos dois ao mesmo tempo. Depois ele manda a bola para cima, onde Kagame pula por cima dele e finaliza a jogada. Quando um dos adversários pergunta se ele não passa só quando alguém pisca, Kuroko nem sabe do que ele está falando. Depois disso, ele é substituído por Koganei. Depois que um cara de cabelo lambido chamado Seto entra na quadra, Makoto começa a roubar a bola em todos os passes da Seirin. Aparentemente, está fazendo essa estratégia porque o jogo sujo não funcionou, então eles estão usando a inteligência de Makoto e Seto para prever as jogadas do outro time. No banco, Tetsuya sugere uma mudança. Ele diz que quer parar de jogar em equipe e todos ficam surpresos. Já no quarto tempo, Izuki faz um passe inesperado que Makoto não entende. Kuroko aparece do nada e repassa para o Kagame lá na frente que finaliza a jogada. Todos da Kirisaki ficam impressionados por Makoto não ter previsto essa jogada, mas acontece que nem Izuki nem Kagame sabiam o que Kuroko ia fazer. Normalmente, ele faz as jogadas que o time já conhece, apesar de ser imprevisível para os oponentes. Mas dessa vez, ele agiu sem nenhum padrão conhecido pelos colegas, então não tinha como Makoto prever. Na arquibancada, Almayne explica para os outros jogadores que Taiga simplesmente foi lá e marcou mesmo sem saber da jogada, pois quando se joga todo dia com Kuroko, você começa a entender como ele pensa. Não precisa de lógica e sim de confiança. Tetsuya continua com os passes incríveis e sem lógica, mas o time ainda precisa recuperar a diferença. Infelizmente, os adversários voltam a jogar sujo contra Tepei, então Aida se vê forçada a tirar o cara, dizendo que se for para acontecer o mesmo que no ano anterior, ela prefere que ele passe a odiar ela. Ryuga também intervém dizendo para confiar na equipe, então Mitobi entra no lugar dele. Kuroko segue imprevisível como sempre, mas infelizmente, Ryuga não está conseguindo marcar as cestas de três pontos. Ele ainda não marcou nenhuma nessa partida. Nesse momento, o capitão finalmente percebe que está muito focado em vencer o Makoto nesse jogo, mas não foi essa a promessa que fez para o Tepei. O combinado era se tornar o melhor time do Japão. Agora com toda a confiança restaurada, Ryuga faz o primeiro lance preciso da partida e marca uma cesta de três pontos. Mas não é só isso. Na jogada seguinte, ele aproveita a imprevisibilidade de Kuroko para armar outro lance, permitindo também uma cesta de Mitobi. Faltando poucos segundos para o fim da partida, o time Seirin continua pontuando uma cesta atrás da outra, terminando com um arremesso de Ryuga. Eles vencem por 76 a 70, causando uma comemoração geral. O colégio Seirin finalmente está classificado para a Copa de Inverno. Vendo tudo isso, até Aida começa a chorar. Makoto aparece fingindo que vai pedir desculpas, mas fica só falando que vai esmagá-los na próxima, que eles vão se arrepender e essa ladainha toda de vilão de anime. Porém, TP elogia o último arremesso que o cara fez e ainda diz que gostaria de jogar de novo com ele. Isso só deixa Makoto ainda mais irritado com a gentileza. Enquanto aproveitam para relaxar antes da Copa, o pessoal do Seirin encontra os caras da Toou nas fontes termais por coincidência. Almayne vai até Kuroko e os dois conversam sobre a técnica dele. Quando Daiki já ia se gabar dizendo que a Toou vai vencer a Copa, Taiga aparece para interrompê-lo, mas o cara fala que Kagame não chega nem perto da geração milagrosa. Nassau, nos outros jogadores da Toou contam que não foi realmente uma coincidência eles se encontrarem ali. Na verdade, eles queriam avisar que já tem a informação dos jogos da Copa e o primeiro oponente da Seirin vai ser logo a Academia Toou. Apesar da notícia, eles ficam mais empolgados do que preocupados. Afinal de contas, para ganhar a Copa, eles provavelmente teriam que enfrentar a Toou em algum momento. Então é bom já pegar eles logo no começo. Saindo das fontes, Kuroko percebe que Taiga não está acompanhando o grupo e Aida avisa que a partir de agora eles vão treinar um pouco sem ele. Eles vão para um local começar o treinamento e dessa vez o pai de Aida, o Sr. Kagetura aparece para ajudar. Primeiro, ele pede para tirarem as camisetas e assim ele faz uma avaliação física. Depois, ele divide eles em dois grupos e manda brincarem de polícia e ladrão nas montanhas. E quem perder vai ter que pegar mais dor ainda no treino de perna. Aida reconhece que esse é um treinamento que serve para fortalecer o corpo todo enquanto eles se movimentam em um terreno difícil. Depois disso, em uma quadra o Sr. Kagetura explica que para ter um bom trabalho em equipe eles também precisam ser bons individualmente como o colégio Toou. Ele dá umas dicas de arremesso para o Hyoga dizendo que às vezes ele tenta driblar quando deveria arremessar pois essa é a habilidade dele. O treinador faz uma demonstração enquanto o Tepei conta que ele já jogou na seleção japonesa. O Sr. Kagetura termina dizendo que todos precisam desenvolver as próprias habilidades individuais. Eles têm um mês até o início da Copa de Inverno e ele vai treiná-los o máximo que puder até lá. Já sobre o Kagame vemos que ele está pegando um voo de volta para os Estados Unidos. Quando Aida conta isso para o time ela também explica que em Los Angeles Taiga tem um mestre que ensinou ele a jogar basquete. Depois de treinarem por um mês chega o primeiro dia da Copa de Inverno. Antes dos jogos começarem Kuroko recebe uma mensagem e pede para se retirar. Ele explica que Akashi o ex-capitão da Geração Milagrosa está chamando ele. Como o primeiro jogo da Seirin vai acontecer à tarde Aida deixa ele ir mas pede para o Furihata ir com ele. Quando chegam no local marcado Furihata se impressiona pois todos os outros membros da Geração Milagrosa estão lá. Apesar do clima parecer pesado os ex-colegas conversam normalmente como amigos mesmo mas reclamam que o Akashi que chamou todos eles ainda não chegou. Porém não demora muito para o cara aparecer. Ele tem cabelo vermelho e usa um casaco do Colégio Hakuzan. Primeiro ele fala que quer conversar só com os antigos companheiros de time. Então vemos que não só Furihata está sobrando mas também Kagame acabou de chegar no Japão. Como ninguém se retira Akashi pede uma tesoura emprestada para o Midorima. Essa tesoura é o amuleto da sorte do dia. Midorima é meio supersticioso. Ele fala que só quer cortar um pouco do próprio cabelo mas logo em seguida se aproxima de Kagame e faz um movimento brusco do qual Taiga desvia mas acaba com um pequeno corte no rosto. Isso é perturbador mas Akashi diz que como ele tem boas habilidades vai perdoá-lo por permanecer ali. Depois ele começa aquele papo de só saber vencer e nunca perde. Não gosta de ser contrariado e blá 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 essa arrogância natural da geração milagrosa. Nisso podemos ver que ele tem um olho vermelho e o outro alaranjado. Depois de cortar parte da franja ele se despede dos colegas dizendo que só queria cumprimentá-los mas também queria conferir algo que já percebeu só de olhar os rostos deles. Que ninguém esqueceu de uma certa promessa. Quando a partida entre Seirin e Touhou está para começar o senhor Kagetor aparece para assistir. Ele reconhece o técnico da Touhou e não só isso. O técnico da Shutoku está bem ao lado dele e o reconhece também. Eles parecem amigos. Kagetor explica que foi ali assistir suas aprendizes da Seirin que ele treinou por um mês. Questionado pelo colega ele conta que não é mais técnico e que a filha dele está fazendo um bom trabalho. Logo no início da partida o time Seirin avança com tudo mas perde a bola para um jogador da Touhou que passa para o All Mine finalizar com uma ponte aérea. Porém isso não surpreende ninguém. A equipe continua focada e Kuroko prepara um passe de ignição só que dessa vez é melhorado. All Mine se prepara para impedir o passe mas Tetsuya empurra a bola enquanto gira a mão fazendo uma aceleração tão poderosa que a bola bate na mão de All Mine e segue direto até Kiyoshi pegar lá na frente. Ele pula para a cesta mas outro jogador alcança ele rapidamente conseguindo até encostar na bola porém Kiyoshi faz um passe inesperado para trás onde aparece Kagame para finalizar com uma enterrada. Em outro lance Kagame fica de frente para o All Mine ele tenta calcular uma forma de passar pelo cara mas reconhece que não vai conseguir vencer no Manamano então passa a bola. Quando Ryuga chega com a bola na frente de um novato da Toou chamado Sakurai ele mostra sua nova habilidade parecida com o que o treinador mostrou há um mês. Ryuga aparentemente fica mais distante do que o jogador esperava e faz um lance indefensável pela distância marcando assim uma cesta de 3 pontos. Depois eles se enfrentam de novo e Ryuga faz a mesma coisa. Sakurai está frustrado mas está disposto a mostrar o que sabe. Na hora do ataque da Toou ele que faz o arremesso de 3 pontos mostrando uma alta velocidade nessa jogada. Sakurai ainda diz que é melhor do que Ryuga e isso deixa o capitão irritado falando para o Isoki continuar passando para ele. A partida continua com os dois marcando cestas alternadamente sem parar Kisei comenta com os colegas que essa disputa de cestas de 3 está ficando chata. Para a infelicidade da equipe Seirin a Toou está na frente com a pontuação e o primeiro tempo está chegando ao fim mas Kuroko ajuda a segurar o placar quando recebe um passe. Ele usa a técnica de avanço e manda a bola para o Ryuga que marca mais uma cesta empatando o jogo. Na arquibancada Takau comenta com os colegas sobre esse desaparecimento de Tetsuya com a bola. Ele explica que não funciona se Kuroko estiver sozinho. Além disso ele consegue fazer um movimento na diagonal para o ângulo onde o olho do oponente não pode acompanhar tão facilmente. Enquanto isso Momoi explica para o time Toou que Tetsuya precisa de Kagame para usar essa técnica pois como a bola é a presença mais evidente na quadra enquanto Kuroko está com a bola é difícil perder ele de vista mas Kagame também tem uma forte presença principalmente por ser um ótimo jogador. Então aproveitando a presença dele no campo de visão do adversário Kuroko consegue desaparecer em plena vista mesmo com a bola na mão. No segundo tempo Almayne aparece para marcar Kuroko quando ele tenta usar o desaparecimento e dessa vez ele consegue acompanhar pois estava de olho fechado. Em seguida quando Tetsuya tenta o passe de ignição melhorado Almayne só fica na frente e estende a mão para parar a bola e isso possibilita Toou sair marcando com vantagem então Kuroko é substituído. Kagame por sua vez continua passando ao enfrentar Almayne e Kiyoshi em uma posição melhor crava a próxima cesta da Seirin. Na hora de defender Taiga muda de postura e os integrantes da geração milagrosa percebem isso. Quando Almayne vai alcançar Kagame quase consegue roubar a bola mas durante o salto dele algo diferente acontece. Vemos um flashback de Aida falando com seu pai que comenta que Taiga tem o mesmo potencial da geração milagrosa mas quando ele depende de Kuroko para jogar acaba se limitando então quando ele puder enfrentar alguém sozinho pode ser o suficiente para derrotar um dos antigos jogadores da Taiko e logo vemos que é verdade Taiga aparece por trás de Almayne conseguindo tirar a bola dele no último instante isso deixa todos impressionados. A própria Aida percebe que a derrota de Kuroko deixou Taiga motivado o suficiente para realizar essa proeza porém a felicidade não dura muito pois Almayne diz que agora pode jogar mais a sério logo em seguida o cara faz uma jogada nova batendo a bola no chão de certa forma que fez parecer um passe para a ponte aérea mas ele faz um movimento extremamente rápido e chega no garrafão a tempo de roubar a bola do próprio colega e ainda jogar por trás acertando a cesta sem olhar. Depois disso vemos mais disputas entre os dois e fica evidente que Taiga está no mesmo nível do Almayne porém o oponente parece não perder a confiança como se ainda tivesse muito mais a mostrar e sabemos que ele tem nos animes todo mundo tem sempre uma carta na manga no intervalo Almayne se separa do time no caminho para o vestiário Imaioshi comenta com os outros que o cara está jogando o melhor que pode mas ainda não mostrou todas as cartas na manga eu não falei no terceiro tempo Kuroko volta para a quadra e até está conseguindo um bom desempenho porém Imaioshi mostra um feito inacreditável ele consegue marcar o Tetsuya coisa que só o Takau do colégio Shutoko podia fazer até agora nesse momento vemos que no banheiro Momoi explicou como fazer isso ela disse que quem olha diretamente para o Kuroko se torna um alvo fácil da distração mas a questão é que Tetsuya sempre faz contato visual com o jogador que vai passar a bola por isso está sempre na linha de visão deles então são os próprios companheiros que entregam os movimentos dele possibilitando usar eles como um espelho para continuar localizando Kuroko sem perder a marcação como as técnicas de Kuroko se baseiam sempre nessa falta de presença ele está completamente anulado com essa estratégia além disso os outros jogadores também estão fazendo sua parte para bloquear as estratégias da Seirin até Sakurai está conseguindo impedir o arremesso de Hyuga e o All Mine está sempre batendo de frente com o Taiga tanto no chão quanto no ar fazendo desvios incríveis na finalização a diferença no placar só aumenta e o pessoal do colégio Kaiju percebe que os outros jogadores da Toou também estão de olho no Kuroko ou seja a distração dele já se esgotou completamente apesar das adversidades Tetsuya continua confiante de que vão vencer esse jogo e o restante do time também compartilha a mesma convicção a equipe Toou está descrente e Maiochi comenta que ele já perdeu a distração e não tem mais nada que possam fazer mas Izuki conta que não foi exatamente isso eles na verdade fizeram ele perder a distração de repente após vermos um vislumbre de Kuroko Izuki desaparece em plena vista do Maiochi e faz uma cesta de forma impressionante deixando todos de boca aberta ainda por sua vez está ciente do que aconteceu esse é o triunfo final de Kuroko a técnica de transbordar a distração na jogada seguinte Ryuga rouba a bola em um passe descuidado do outro time e passa por Sakurai da mesma forma que Izuki e Maiochi está sem entender nada parece que todo mundo está usando a técnica do Tetsuya em um flashback vemos que no intervalo Kuroko convenceu os outros a deixarem ele jogar no último tempo mesmo que a distração acabe antes do final do jogo pois assim ele fica mais evidente na quadra deixando mais fácil de fazer os jogadores prestarem atenção nele basicamente fazendo o papel do Taiga quando é Kuroko que está com a bola depois disso eles ainda combinam essa técnica com a do Ryuga para fazer mais um de seus arremessos até mesmo Kagame é ajudado por essa técnica contra o próprio Almayne que fica sem ter o que fazer quando o cara avança mesmo com essa reviravolta o time Toou continua marcando e a diferença no placar não diminui depois da metade do quarto tempo Tepey, Kuroko e Taiga começam a marcar Almayne mas ele ainda consegue passar dos dois primeiros e o último bloqueio do Tepey também não é suficiente porém é mostrado que essa estratégia foi combinada Tetsuya pediu a ajuda dos dois para deter o Almayne mesmo quando Kagame aparece por trás para bloquear ele faz um lançamento de lado mas algo inédito acontece pela primeira vez esse cara erra a cesta batendo a bola no Aro o plano de Kuroko foi justamente esse usar a habilidade para distrair Almayne do Aro impedindo ele de acertar pois o cara já estaria no limite com a marcação dos outros dois em seguida quando Ryuga tenta um arremesso Sakurai se esforça demais e acaba cometendo uma falta que garante três lances livres para o Ryuga ele pede desculpas para o Almayne que só manda ele se preparar e reflete sobre quando começou a bocejar em dias de jogos sempre tendo certeza de que venceria todo esse tempo ele só queria um desafio um momento em que não soubesse se venceria ou perderia nesse momento ele agradece ao Kuroko enquanto abre um sorriso Ryuga acerta os três lances isso diminui a diferença no placar para três pontos porém quando Almayne recebe a bola ele passa por Kagame sem o cara nem perceber e chega rapidamente no outro lado da quadra para pontuar logo em seguida depois disso Almayne fica invencível ele tá mega rápido e pontuando sem parar apesar do contra-ataque da Seirin felizmente depois de tudo isso Kagame tem seu momento de glória em uma cena de tirar o fôlego Taiga entra no mesmo estado que Almayne e consegue roubar a bola dele os dois entram em uma disputa feroz os movimentos são tão rápidos que é até difícil de acompanhar eles vão de um lado ao outro da quadra em um instante e quando o outro jogador nesse caso Sakurai pega a bola logo repassa para o Almayne e a disputa continua nenhum deles fraqueja no ataque nem na defesa e os times ficam sem pontuar por um minuto os outros da geração milagrosa definem esse estado como a zona um jogador que entra nessa zona excede seus limites e consegue usar totalmente suas habilidades com o máximo de velocidade força e até visão de jogo então de qualquer forma nenhum dos outros jogadores da quadra poderiam interferir até porque Almayne é rápido demais e os saltos de Kagame são muito altos sendo assim com os dois no máximo ninguém conseguiria atacar ou defender batendo de frente com algum deles seria muito arriscado para qualquer um dos times Momoi percebe que Almayne só está nesse estado por causa do nível de Kagame que o forçou a isso finalmente ele está se divertindo em quadra novamente a disputa é acirrada mas quem consegue pontuar primeiro é Kagame e a diferença volta a ser de 3 pontos e Mayoshi observando tudo isso percebe que Almayne está sendo superado por causa de uma limitação de tempo na zona afinal usar 100% da habilidade exige muito do corpo mas aparentemente o que mantém Kagame por mais tempo nesse estado é o espírito de equipe por isso ele consegue também a primeira defesa possibilitando que a Seirin marque mais uma cesta ficando apenas um ponto atrás da Toou e Mayoshi ainda está confiante em Almayne e passa para ele que dessa vez ganha a disputa com Kagame ao se jogar de lado e fazer um lance inesperado faltam só 15 segundos para o fim da partida e os jogadores da Kaiju percebem que a Seirin já está no limite eles não vão aguentar uma prorrogação se marcarem só uma cesta de 3 pontos para empatar então precisam de duas cestas nesse momento Kisei e os outros começam a torcer pelo time Seirin eles tentam um contra-ataque com Ryoga tentando superar o Sakurai mesmo com a ajuda de Kuroko eles percebem que o transbordar de extração já não funciona mais então o capitão passa para o Kagame que tenta marcar mas Almayne segura a bola com a mão impedindo a enterrada para não perder a bola ele passa para o Tepei que é alcançado por outro jogador mas ele finge um pulo antes de tentar pontuar o que permite que ele finalize a jogada cravando dois pontos e ainda conseguindo um lance livre pois o outro jogador cometeu uma falta todos os espectadores vibram nessa hora e ainda reconhece que tudo isso só foi possível graças ao esforço de Taiga no treinamento até aqui em uma cena dramática que Yoshi se prepara e faz o arremesso porém acaba errando e no rebote dois jogadores da Toou tentam contra-atacar mas Kagame vai além dos dois para cravar uma enterrada no entanto Almayne também aparece para impedir e novamente bloqueia a enterrada mandando a bola para o outro lado da quadra e Maiochi corre o mais rápido que pode para finalizar o contra-ataque mas de repente ele percebe Kuroko passando ele ultrapassa a bola a tempo de fazer um passe de ignição de volta para o Taiga que pula junto de Almayne mas dessa vez é tudo ou nada e ele finalmente vence Almayne nessa disputa aérea cravando a última sexta do jogo terminando assim a partida em 101 a 100 para Seirin a comemoração é geral todos da Seirin ficam felizes demais enquanto Almayne experimenta a derrota Momoi começa a chorar e o Kuroko quase cai de exaustão e Almayne se mostra reflexivo mas Kagame fala para ele desfazer essa cara pois ainda vão se enfrentar de novo Tetsuya por sua vez estende o braço com o punho fechado dizendo que Almayne não tocou mais na mão dele desde aquele dia no fundamental o cara acha isso uma besteira mas Kuroko só pede para ele se pôr no lugar dos ignorados então ele aceita dizendo que essa é a última vez e que vai vencer na próxima depois desse primeiro jogo o time Seirin decide para onde vão pois já é de noite e Kuganei sugere que eles comemorem a vitória Aida acha uma boa ideia o grupo sair para jantar mas não sabe para onde ir ela mora um pouco longe mas Kagame conta que mora ali perto depois do jantar Kuroko surpreende Kagame na sacada aparecendo sem ele perceber então ele agradece ao Taiga e diz que está feliz por ter conhecido alguém como ele Kagame fica sem palavras mas diz que devem se preparar pois a copa está só começando então Kuroko diz que só resta ficar mais forte na noite seguinte após assistirem um jogo da Shutoko Alexandra Garcia mestre de Kagame e Rimoro que veio dos Estados Unidos para ver os discípulos jogando chama o Taiga para uma conversa ela fala que o pessoal da geração milagrosa são bons e como ele já venceu um deles tem chance de vencer os outros porém o jogo contra o colégio e o Sen não será nada fácil porque não tem só um monstro da geração milagrosa tem também o Tatsuya que melhorou muito pelo treino da própria Alexandra e agora tem o nível de alguém da geração milagrosa também então ela está disposta a ensinar algo que Taiga não sabia até agora enquanto isso Kuroko se encontra com a Almayne e pede para ele ensiná-lo a arremessar Aida conta que ele já estava treinando isso sob a supervisão do pai dela e é algo que ele precisa superar pois é um ponto fraco Teipei explica que a distração do Kuroko depende de ter alguém para receber a bola então quando todos no garrafão estiverem marcados a invisibilidade dele perde a utilidade pois o cara fica sem ter o que fazer com a bola Aida completa dizendo que os arremessos de Tetsuya precisam melhorar para esse tipo de situação porque nem sempre o avanço invisível vai funcionar como aconteceu contra a Almayne e a habilidade de transbordar a distração perde a efetividade se for usada novamente contra uma mesma equipe quando chega o dia do segundo jogo da copa o time Seirin começa a partida sem Kuroko e Kagame contra o colégio Nakami e eles começam perdendo felizmente eles recuperam o foco quando passam a jogar mais a sério e viram o placar no último tempo sendo uma das poucas vezes que não precisaram da dupla de protagonistas é claro que não só a Seirin passou para a próxima etapa os outros da geração milagrosa também avançaram no terceiro jogo eles vencem por pouco já o colégio Yosen faz algo inacreditável no terceiro deles vencendo de 87 a 0 quando começa a partida entre Seirin e Yosen nas quartas de final vemos que os jogadores da Yosen são muito altos isso ajuda um pouco no ataque mas principalmente na defesa que não deixa passar nem os arremessos do Hyoga não é à toa que no último jogo o outro time não conseguiu marcar uma cesta no segundo tempo Seirin continua sem marcar a defesa dos oponentes é muito forte principalmente a de Murasa Akibara em um momento Tepei faz um arremesso que o Atsushi sabe que pode deter mas Kagame aparece para tentar finalizar porém os reflexos do oponente são muito rápidos impedido de cravar a enterrada Kagame passa para o Kuroko que se prepara para lançar é mostrado que no intervalo ele pediu para deixarem ele fazer um arremesso Atsushi se adianta para bloquear mas Kuroko mostra pela primeira vez sua técnica mais recente um arremesso que sobe rapidamente sem tempo para a defesa marcando assim a primeira cesta da Seirin nesse jogo na arquibancada Almayne conta para Momoi que como Tetsuya aprimorou seus passes ele começou a arremessar com a palma da mão como se estivesse passando a bola para a cesta Almayne ajudou com a postura mas a técnica foi desenvolvida pelo próprio Kuroko no próximo lance ele usa o desaparecimento para avançar na defesa Atsushi e o outro cara se adiantam para bloquear mas Kuroko aproveita para passar para o Hyoga que faz o arremesso final porém o contra-ataque da Yosen já consegue equilibrar a partida logo em seguida para lidar melhor com o ataque da Yosen Kagame muda a postura para ter mais mobilidade atrás do grandalhão e no momento crucial ele consegue bloquear o ataque no rebote outro jogador tenta bloquear mas Tepei também faz sua parte então a bola chega rapidamente em Kuroko que quando tem que lidar com o Atsushi faz outro arremesso daquele então a Seirin consegue ir diminuindo a diferença aos poucos no terceiro tempo Rimuru Tatsuya mostra porque é tão temido ele se depara com Kagame e finge tão bem um arremesso que faz o cara pular mas aproveita para avançar e fazer o arremesso mais à frente se livrando assim da defesa do banco Aida comenta que os movimentos dele são tão suaves e naturais que é impossível de telegrafar por isso no arremesso ninguém conseguiu fazer nada para impedir já que não dava para saber que ele ia arremessar no próximo arremesso Taiga consegue pular a tempo mas não consegue bloquear pois a bola parece passar através da mão dele como uma miragem e Kagame lembra que isso aconteceu na partida de Hua antes antes de acabar o terceiro tempo já sem Kuroko e Kagame a Seirin ainda tem dificuldade mas Kyoshi faz um arremesso inesperado marcando uma cesta de três pontos como Ryoga porém Rimuru também pontua para continuar mantendo a disputa acirrada Tepei continua mostrando suas habilidades dando uma de armador e fazendo um passe para o Izoku para que mesmo diante da defesa de Atsushi ele passe de volta para o Tepei e finalizar com uma enterrada esse cara é mesmo mutioso no banco Taiga pede um favor ao Kuroko para que ele jogue fora o colar com o anel que representa a relação de irmãos entre ele e o Rimuru dizendo que entre o passado com ele e o futuro com Kuroko a escolha que ele vai fazer é óbvia em seguida ele volta para a quadra e Kuroko comenta que agora nada pode vencer Taiga de frente para ele Rimuru finge outro salto e logo depois finge um avanço só para saltar de novo mas dessa vez Kagami consegue bloquear e seguir para o contra-ataque do outro lado ele encontra o Atsushi de novo em vez de arremessar ele faz um pulo incrível mas não é o suficiente para superar o Murasakibara e Taiga acaba caindo no chão só que dessa vez Atsushi fica confuso tentando entender o que ele estava tentando fazer depois quando Izuki se vê sem opções ele faz um arremesso da linha de três que não dá certo mas Kiyoshi aparece para finalizar porém no retorno ele acaba caindo e é segurado por Kuroko o juiz paralisa o jogo e Kiyoshi diz que só tropeçou mas é claro que ele só quer continuar jogando principalmente porque estão quase recuperando o placar com uma diferença de 7 pontos com toda essa pressão Murasakibara entra em fúria e Kuroko explica que apesar do cara ficar só na defesa a especialidade dele é o ataque e quando fica assim nos jogos ele chega a marcar mais de 100 pontos na partida três jogadores da Seirin começam a marcá-lo ao mesmo tempo mas ele continua se movendo na base do ódio sem se importar com a marcação em seguida ele recebe a bola e marca uma cesta facilmente com o movimento que a técnica do time dá o nome de martelo de Thor na próxima jogada ele recebe a bola e segue para a finalização mesmo com o Kagame tentando impedi-lo ele enterra com tanta força que faz a estrutura da cesta balançar enquanto fala que o basquete é um esporte que favorece os mais altos por isso não tem como se divertir com isso até que a estrutura da tabela cai no chão quando ele termina dizendo que os ideais não passam de lixo para ele todos ficam surpresos com isso inclusive os jogadores da IOSEN e o jogo acaba suspenso até a troca da estrutura quando a partida retoma TP é substituído por Kuroko e antes de ir ao banco ele pede desculpa e que ele por favor vença então Kuroko vai até o Atsushi para dizer que vai vencer pelo Kyoshi mas o grandalhão diz que vai esmagar o garoto e fisicamente não é tão difícil vamos combinar a partida é retomada então Kuroko já usa o desaparecimento e avança quando se depara com Atsushi apesar de Rimuru ter contado sobre a trajetória do arremesso de Kuroko ele manda a bola sem o cara conseguir pegar porque na verdade era um passe que Taiga aproveita para cravar outra de suas enterradas quando Atsushi volta à posição Kuroko começa a marcá-lo por mais estranho que possa parecer o garoto é muito leve e pequeno sendo quase imperceptível para o oponente quando ele recebe a bola e se vira para trás ele não vê mais o Kuroko ali porém ao avançar ele derruba o garoto cometendo uma falta sendo que Kuroko usou sua falta de presença para causar essa situação depois disso Kuroko sugere usar outra estratégia de defesa primeiro Ryuga faz um arremesso bem sucedido então durante o contra-ataque eles fazem uma marcação individual já que são mais rápidos fica melhor dessa forma quando os oponentes estiverem voltando nesse momento um dos jogadores percebe a marcação de Kagame mas não sabe desde quando ele está ali só Rimuru entende que eles estão trocando de marcação o tempo todo essa estratégia serve para ajudar o Kuroko a roubar mais ainda a bola impedindo os passes após essa estratégia Izuki tenta uma cesta que todos comemoram mas acaba sendo anulada pois o terceiro tempo chegou ao fim bravo Atsushi derruba um banco e é repreendido pela técnica para se adaptarem a esse estilo de jogo ela fala que eles vão ter que depender de Rimuru conseguir driblar os oponentes pois os passes são inviáveis a essa altura no banco Kiyoshi pede para jogar pelo menos uns dois minutos no final da partida mesmo estando mal Aida concorda mas de repente ela levanta dizendo que precisa de alguns minutos para fazer algo na quadra Seirin começa o último tempo fazendo um estilo de defesa parecida com o Daio Sen que faz uma ponte aérea quando Kagame tenta impedir Atsushi mas ele consegue marcar Rimuru segue com as jogadas falsas para enganar os adversários então Kagame se dispõe a pará-lo ele percebeu como é feito o arremesso de miragem o cara até solta a bola uma vez antes de jogar de novo mas ele faz os movimentos de forma tão bem feita que fica parecendo que a bola já foi lançada no primeiro instante que na verdade serviu só para esconder o segundo arremesso dessa forma Taiga só precisa atrasar um pouco o bloqueio para conseguir deter o cara e é isso que ele tenta mas Rimuru mostra que já sabia que o oponente conseguiria entender então arremessa já no primeiro momento evitando assim o bloqueio atrasado de Taiga vendo tudo que está acontecendo o Mine comenta que o Taiga está tentando entrar na zona mas é mais difícil entrar pela segunda vez pois depois de experimentar o que você pode fazer na zona fica só com vontade de entrar de novo lá mas isso são pensamentos mundanos que são justamente o que impede uma pessoa de entrar ou seja para conseguir entrar na zona não se pode tentar entrar quando o Atsushi recebe a próxima bola ele e Kagame entram numa disputa em que Taiga faz um bloqueio magnífico e é nesse momento que ele finalmente entra na zona de novo Aida volta bem a tempo de ver ele em ação já Rimoro passa facilmente pela marcação tripla e quando tenta o arremesso Mirage em Taiga mantém um bloqueio do primeiro ao segundo lance e faz uma roubada de bola para chegar rapidamente do outro lado e terminar com um arremesso depois de jogar a bola ele até dá as costas igual ao Midorima por outro lado Atsushi tenta usar novamente o martelo de Thor só que o Taiga usa uma força tremenda para deter essa jogada impressionando Kisei e Almane na arquibancada o Grandalion cai no chão e Taiga tira onda pedindo desculpa por usar força demais Kuroko também faz sua parte usando seus passes incríveis para potencializar ainda mais as jogadas de Taiga que quando bate de frente com Rimoro de novo usa a habilidade de miragem contra o próprio usuário e na hora de finalizar quando Atsushi pula para defender Taiga continua subindo enquanto Murasaki Bara começa a cair primeiro e na sequência a sexta é marcada depois do time Yosem pedir tempo Atsushi volta com o cabelo preso parecendo um samurai e a Seirin reconhece que o cara está perigoso mas Ryuga está mais preocupado com o tempo que Kagame ainda pode ficar na zona mesmo com o samurai o time Yosem não consegue parar Taiga nesse estado de zona que pontua várias sextas seguidas Almayne comenta como é irônico o time mais voltado para o trabalho em equipe estar dependendo unicamente do Taiga enquanto Atsushi está trabalhando em equipe no ataque da equipe Yosem e realmente mostra que junto com Rimoro ele está tendo um bom desempenho falta só um minuto para a partida acabar e o time Yosem ainda está com uma vantagem de quatro pontos que não é muito mas ainda é uma vantagem nesse último minuto Kiyoshi volta a jogar como prometido enquanto isso o capitão da Kaiju comenta que é um momento decisivo nem precisava dizer o óbvio mas o argumento dele é que se a Yosem pontuar agora a Seirin não vai ter chance de recuperar então eles precisam se preocupar em impedir ao máximo o ataque da Yosem e realmente Tepei faz tudo o que pode para impedir o ataque de Rimoro que tenta um arremesso miragem mas Kiyoshi também faz um movimento falso porém ele revela que decidiu desistir de pegar o segundo arremesso e é nesse momento que Ryuga aparece fazendo um bloqueio incrível a bola chega em Kagame que depois de tudo ainda acerta o aro causando um rebote mas Tepei e Ryuga aparecem para corrigir a jogada na tentativa seguinte de contra-ataque do Atsushi ele e Kagame entram em uma disputa de força aérea Kagame então percebe que a força do oponente está ainda maior mas Tepei vem para ajudar o companheiro e juntos eles vencem o grandalhão e mandam a bola para frente mas Atsushi retorna mais rápido do que o contra-ataque e agora todos percebem que ele entrou na zona também é um momento tenso com poucos segundos para o fim da partida mas Kagame se força a ultrapassar os próprios limites para fazer o pulo mais desafiador até então só que em vez de enterrar quando Atsushi pula para o bloqueio ele taca a bola com uma força imensa finalmente virando o jogo mas ainda tem 4 segundos para a partida acabar e o Atsushi consegue voltar para o contra-ataque logo em seguida porém não consegue mais pular Rimuru percebe que depois de saltar tantas vezes com esse corpo enorme os joelhos dele não aguentam mais sem opção ele ainda pretende arremessar porém Kuroko chega bem na hora para fazer o bloqueio mais inesperado dessa copa e finalmente essa partida termina com a vitória do time Seirin de 73 a 72 eles comemoram e depois as equipes se cumprimentam e Rimuru diz que como combinado não vai mais chamar Kagame de irmão Tepei fala que vão jogar de novo mas Murasaki Bara diz que não vai mais jogar basquete ele já não gostava e agora que perdeu não tem mais para que continuar jogando apesar disso Kuroko não acha que seja verdade e fala que ele não odeia realmente o esporte quando Rimuru vai falar com ele o cara começa a chorar enquanto isso Momoi comenta com Almayne que para entrar na zona é preciso amar o esporte então é mesmo surpreendente que Atsushi tenha conseguido essa segunda temporada galera termina também com uma conversa entre Kuroko e Kagame com Kuroko dizendo que está irritado e falando sobre a relação do Taiga com Rimuru ele revela que não jogou fora o colar com o anel pois quando ele pediu para fazer isso não parecia sincero Alexandra conversa com Rimuru também dizendo que foi um bom jogo e valeu a viagem quando Kuroko termina de falar com Taiga e pergunta se é tão difícil eles continuarem sendo irmãos e rivais ao mesmo tempo o cara pega o colar e sai correndo para encontrar um amigo e assim acaba a segunda temporada e para você que chegou até aqui já deixa um gostei aqui embaixo para apoiar esse vídeo e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse ativa o sininho para ter certeza que você não vai perder os vídeos novos valeu galera se cuidem e aí Obrigado.